Bom dia. Vocês sejam bem-vindas, todas as pessoas, a essa audiência. Quem já esteve conosco em outros momentos aqui da Comissão de Educação, temos sempre um período anterior que é de votação de alguns breves requerimentos. E, na sequência, nós vamos iniciar a nossa audiência. Mas, nesse caso, hoje, nós fomos convocados para votação em plenário daqui a pouquinho. Então, acho que eu queria combinar com vocês. A gente faz essa parte aqui mais formal da comissão. Aí a gente para um pouquinho, a gente vai lá, vota os projetos e volta para a gente fazer uma sequência de audiência com tranquilidade. Tudo bem? As galerias ficam abertas, inclusive, se quiser levar cartazes, enfim, as nossas reivindicações lá também. Todas as caravanas chegaram, já estão todas aqui também, que a espera chegar, se tem mais alguém para chegar. Então, vou começar. A número regimental declara aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação dos servidores estaduais da carreira da educação básica aposentados. A presidência, a presidenta acusa o recebimento do projeto de lei 479 de 2023, em turno único, do qual designou como relatora a deputada Lohana. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Para quem que eu passo a presidência? Eu passo a presidência dos trabalhos para a deputada Lohana para a votação de requerimentos de minha autoria. Bom dia a todos. Bom dia ao público presente, presidente, deputado Leleco. Requerimento de comissão número 2691, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância à necessidade de fortalecimento dos centros estaduais de educação continuada, SES-EX, e dos postos de educação continuada, PECONS, que fazem parte da rede estadual de ensino. Requerimento de comissão número 2692, da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho e a carreira dos analistas educacionais na função de inspetores escolares da rede estadual de ensino. Requerimento número 2693, que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedir de providências para que as exigências mínimas de escolaridade para o cargo de analista educacional na função de inspetor escolar previstas no item 3.1, letra D, do edital CEPLAG 03, de 2023, estejam em conformidade com o artigo 64 da Lei Federal 9.394, de 1996, Lei de Diretriz e Base de Educação, e o artigo 31 da Lei Estadual nº 15.293, de 2004, que trata do plano de cargos e salários de educação básica. Requerimento também da deputada presidenta Beatriz Serqueira. 2.694, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja formulado o voto de congratulações para os alunos da equipe Legobros e a professora Rafaela Paivazi, da escola SESI José Bento Nogueira Junqueira, de São Gonçalo do Sapucaí, pela conquista do primeiro lugar no Champions Award e classificação para o Internacional da Califórnia. A equipe Legobros tem Beatriz Gonçalves Batista Manso, Gabriel Borges Lemos Batista, Júlia Monticelli de Freitas, Júlia Gonçalves Batista Manso, Lucas Causi de Silva Ocari, Matheus Andrade Carvalho e Matheus Andrade de Carvalho. Esse requerimento não é seu nome. É isso que eu estava percebendo. Você não lembrava desses meninos? Obrigada. Corrigindo, esse requerimento é da deputada Ione, vai ser lido posteriormente. Requerimento 2.695, de 2023, da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a Secretaria de Estado, visita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado para tratar com a secretária Luísa Cardoso Barreto os encaminhamentos e discussões realizadas na 13ª reunião ordinária dessa comissão, que realizou a audiência pública em 7 de 6 de 2023, para debater a situação da política de carreira dos profissionais de educação da rede estadual. Requerimento 2.696, da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para cobrar o cronograma de implementação e pagamento dos valores do Adicional de Valorização da Educação Básica, de WEB, bem como da promoção por escolaridade da progressão da carreira, que são devidos pelo governo do Estado aos profissionais de educação básica, conforme encaminhamento da 13ª reunião ordinária dessa comissão, que realizou a audiência pública em 7 de 6 de 2023, para debater a situação da política de carreira dos profissionais de educação da rede estadual. Então, em votação, os requerimentos de autoria da deputada-presidenta Beatriz Serqueira, os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos, eu devolvo a presidência para a Beatriz. Obrigada, deputada. Eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Leleco, para a votação de requerimento de minha autoria, da deputada Luhana e de outros colegas da comissão. Nossa saudação de bom dia às trabalhadoras e trabalhadores na luta. É sempre bom vê-los na luta e na alegria. Deputada Beatriz, nossa referência de luta, a companheira também Luhana. Os deputados e deputadas que subscrevem, requerem vossa excelência nos termos do artigo 103, que seja encaminhado ao Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja feita uma avaliação técnica urgente no prédio situado na rua Guajajaras, número 175, centro, nesta capital, onde os alunos do Instituto de Educação de Minas Gerais, IENG, foram alocados provisoriamente desde o incêndio ocorrido em 22 de março deste ano e no Instituto, de modo a averiguar se as atuais condições do prédio para funcionamento da unidade escolar estão em conformidade com as exigências técnicas da segurança de forma regular. Em discussão, o requerimento. Para a votação, os deputados que aprovam permaneçam, as deputadas como estão, aprovado. Devolvo à presidência, à presidente desta Comissão de Educação, a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Requerimento de comissão de número 2.694, de 2023, de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer que seja formulado o voto de congratulações com os alunos da equipe Lego Bros e a MG e a professora Rafaela Paiva, a Ásia da Escola SESI José Bento Nogueira Junqueira, de São Gonçalo do Sapucaí, pela conquista do primeiro lugar nos Champions e classificação para o Internacional da Califórnia. A equipe Lego Bros e MG, Beatriz Gonçalves Batista Manso, Gabriela Borges Lemos Batista, Júlia Monticelli de Freitas, Júlia Gonçalves Batista Manso, Lucas da Silva Rocari, Matheus Andrade Carvalho. Requerimento de comissão 2.697, de 2023, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que seja realizada audiência pública para a entrega dos votos de congratulações procedentes do requerimento 2.694, de 2023. Requerimento de autoria da deputada Luhana, de número 2.659, de 2023, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação pedido de informações nos termos que abaixo seguem. O governo de Minas anunciou nessa segunda a entrega de 65 mil... Como é que se fala? Chromebooks. Para todos os professores especialistas da rede estadual que atuam no ensino médio. A ação é realizada por meio da Secretaria de Estado da Educação em parceria com o Google. Diante disso, solicita-se as seguintes informações. Um, cópia do processo solicitatório que viabilizou a aquisição de 65 mil, incluindo-se fase interna e externa com os respectivos orçamentos. A cópia do contrato com a empresa fornecedora e o valor unitário do equipamento. Fonte de recurso utilizado para a respectiva... aquisição. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. A gente vai ficar de pé. Requerimento de comissão 2606-2023 de autoria do deputado Coronel Sandro que seja encaminhada à governadoria do Estado pedido de providências para que se priorize o saldo remanescente do Fundeb para o pagamento de servidores da educação que obtiveram alto índice de avaliação de desempenho nos últimos quatro anos. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi rejeitado. Requerimento de comissão de autoria do deputado Coronel Sandro de número 2611 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que disponibilize pontos de vacinação de crianças e adolescentes nas escolas públicas, bem como para que se combata práticas de constrangimento contra aqueles que optaram por não se vacinarem em casos de vacinas não obrigatórias. As deputadas e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento foi rejeitado. Requerimento de comissão de número 2615 de 2023 de autoria do deputado Coronel Sandro que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para enaltecer e valorizar os profissionais de literatura trazendo os grandes nomes literários de Minas Gerais bem como coibir as práticas de constrangimento às normas literárias das escolas públicas estaduais. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Requerimento foi rejeitado. Requerimento de comissão 2618 de 2023 de autoria do deputado Coronel Sandro que seja encaminhada ao governador do Estado de Minas Gerais pedido de providências para decretar a educação como atividade essencial em nosso Estado. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Fique de pé mesmo. Requerimento de comissão 2620 de autoria do deputado Coronel Sandro que seja encaminhada ao secretário do Estado da Educação pedido de providências para combater a sexualização precoce das nossas crianças no sistema estadual de ensino de Minas Gerais. as deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi rejeitado. Requerimento de comissão 2616 de 2023. de autoria do deputado Coronel Sandro que seja encaminhada à governadoria do Estado pedido de providências para a implementação de políticas públicas de combate da violência contra os professores na rede estadual de ensino, utilizando-se o exemplo e o sucesso dos métodos das escolas cívico-militares já implantadas no Estado. As deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento foi rejeitado. Requerimento de comissão 2619 de 2023 de autoria do deputado Coronel Sandro seja encaminhada à Secretaria do Estado da Educação pedido de providências para o incentivo de maiores investimentos em recursos tecnológicos nas escolas públicas, bem como estudos para a implementação da educação domiciliar. As deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. E o mundo não é binário, então... O requerimento foi rejeitado. Faça-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Vamos votar? Pessoal, a gente finalizou a parte de votação, conforme a gente havia dito. É uma fase em que a gente vota requerimentos, posicionamentos da comissão. Como a gente tem plenário agora às 10, então, a plenário de votação de projetos. Então, a ideia é nós quatro irmos lá, fazermos as votações, e, daqui a pouco, a gente retoma e fazemos... Nós cinco. Aí a gente retoma e fazemos toda a nossa audiência. Tudo bem? Vocês podem acompanhar as votações aqui, porque tem painel. E, se quiserem, também ir nas galerias, levando os cartazes. São super, super bem-vindas. E, daqui a pouquinho, a gente retoma. Assim que terminar a votação, a gente corre para cá. Tudo bem? Eu quero pedir desculpas, mas é porque votação de plenário a gente não tem controle quando é convocada. Mas aí a gente faz esse processo e volta rapidinho. Eu queria já pedir, como a gente fez nas audiências passadas, que vocês já vissem aí representantes das regiões. Para além da representação sindical, a gente tem a fala inicial de representantes das regiões aqui na audiência. Enquanto a gente está na votação, vocês organizam isso entre vocês, um representante de cada região. E, depois, quando a gente retomar, a gente acompanha a nossa mesa. Um representante da região não quer dizer que os outros não falem. É uma fala inicial. A nossa ideia, como tem acontecido em todas as audiências, é todo mundo falar, ou o maior número de pessoas falar, até o horário para a manifestação de vocês. Então, acho que a Denise coordena aí e nos passa os nomes da representação por região. E, daqui a pouquinho, a gente reabre os nossos trabalhos. Os nossos convidados. Eu quero pedir um pouquinho de paciência, porque fomos convocados para a votação em plenário, mas, rápido, a gente já retoma. Está bem? ...da carreira da educação básica, aposentados e aposentadas. Nós vamos fazer a composição da mesa. Queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que se mobilizaram, representantes de todas as regiões do Estado. Nesse dia importante de luta dos aposentados e das aposentadas da educação. Quero agradecer ao Sindhute, pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, fazer parte desse momento da luta de vocês. É muito importante que possamos contribuir para tirar da invisibilidade a série de problemas negativos de direitos que vocês vivem. Então, vamos fazer uma boa audiência e vamos buscar trazer os encaminhamentos necessários. Então, vamos primeiro compor a nossa mesa, dos nossos trabalhos, convidar a Denise de Paula Romano, que é professora e coordenadora-geral do Sindhute Minas Gerais. Seja bem-vinda. Convidar a Mônica Maria de Souza, que é aposentada do coletivo de aposentados da Rede Estadual e da Prefeitura de Belo Horizonte. Bem-vinda, Mônica. Convidar a Simone Márcia dos Santos, que é vice-presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Bem-vinda, Simone. Convidar também para estar conosco, já está conosco virtualmente, o Sérgio Antônio, que é diretor da Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. E deixar também um abraço à Marilda, que é a nossa representante, junto com o Luiz Fernando, representam Minas Gerais na direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a nossa querida CNTE. Convidar para estar conosco Márcia Coelho Pinto, que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Aposentadoria da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário de Estado, Igor Alvarenga, bem-vinda, Márcia. Convidar também o Rafael Divino de Vasconcelos, que é a superintendente central da administração de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui representando a Luísa Cardoso Barreto, que é a secretária de Planejamento e Gestão. Então, composta a nossa mesa, nós também chamaremos os representantes das regiões que vieram aqui participar dessa audiência. Então, queria convidar a Marilene Lima dos Santos, de Montes Claros. Cadê a Marilene? Bem-vinda para cá. Compou a mesa conosco. Convidar a Ângela Damasceno, de Sete Lagoas. Cadê a Ângela? Bem-vinda, Ângela. Ela é de Curvelo, representando a Sub-7, Sete Lagoas. Obrigada. Convidar o João Henrique, de Governador Valadares. Cadê o João Henrique? Está chegando. Convidar a Maria Ferreira dos Santos, lá da região noroeste, representando a região noroeste. Bem-vinda, Maria Ferreira. Nossa querida Catarina, de Divinópolis. Bem-vinda, Catarina. Convidar o Gerson Guedes Rabelo, da nossa querida Zona da Mata. Cadê o Gerson? E convidar a Elaine Cristina, do Triângulo Mineiro. Cadê a Elaine? Bem-vinda. Bom, gente, mesa super bem composta e organizada. Você quer falar agora? Não. Você quer falar agora? Faltando. Da vez passada, a gente fez uma dinâmica de ouvir as pessoas primeiro, para depois passar para a gente. Eu acho que deveria dar a mesma dinâmica. Pode ser? Estou aqui combinando, gente. Tem dado certo uma metodologia nas nossas audiências, de primeiro que o governo escute e quer, no final, dê aí os encaminhamentos que ele tiver condições de dar. Mas uma ideia de privilegiar a fala das pessoas e, no final, o governo dá os seus encaminhamentos. Podemos fazer essa dinâmica hoje também? Uma outra dinâmica que tem dado certo é também fazer uma inversão e escutar também as inscrições antes. Ou seja, além da representação sindical, que é o nosso sindiute, as pessoas que se inscrevem para falar. E aí a gente faria a escuta das pessoas e, depois, fazendo os encaminhamentos. O que vocês acham? Poderíamos começar escutando as pessoas que estão representando as regiões. Enquanto isso, a gente pega as inscrições de quem quer falar e aí a gente vai ouvindo todas as inscrições e, ao final, nós escutamos o nosso sindiute, a Associação dos Inspetores e o governo. Pode ser? Nós só vamos... Eu só queria combinar de abrir a discussão com o Sérgio, que é da CNTE. Ele está conosco virtualmente. Então, ele faz um panorama geral da questão dos aposentados no país. E aí a gente volta com a dinâmica da escuta de cada pessoa. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar dos problemas, nós vamos falar da realidade. Eu conversava mais cedo com uma professora que me dizia que estou há seis anos esperando a publicação da minha aposentadoria. Enquanto eu espero a publicação da minha aposentadoria, eu não tenho os reajustes da paridade, não tenho os reajustes que não são da paridade, que são vinculados ao INSS. Ou seja, quantas milhares de pessoas estão no limbo, estão paralisadas por obra e graça do governo do Estado de não fazer os encaminhamentos de direitos, entre outras coisas. Então, aqui é para apontarmos os problemas que nós precisamos sair daqui com encaminhamentos para a solução. Não é uma audiência, é só um evento, é uma audiência para dar encaminhamentos. Nós precisamos sair daqui melhores do que nós entramos. Combinado? Vamos ouvir o Sérgio, então? Sérgio, quero te agradecer por tanto tempo que você está conosco aguardando virtualmente. A gente teve período de votação no plenário, mas te agradeço a compreensão, agradeço mais ainda a sua presença e te passo a palavra para as suas considerações iniciais. Bem-vindo. Muito obrigado. A minha saudação da Secretaria de Aposentados e da CNTE, a deputada Beatriz Serqueira, amiga da educação, querida companheira, defensora da Educação Básica Pública de Minas Gerais, do Brasil. Ana Lúcia, secretária de Aposentados, Sindiúti, a direção do Sindiúti, toda mesa já nominada. Nós, infelizmente, gostaríamos de falar desejando coisas boas e dizer para os aposentados que nos acompanham aí com sala cheia que aproveitem a vida, que aproveitem essa conquista da aposentadoria. mas a situação dos trabalhadores aposentados dos regimes próprios pelo país não é uma situação fácil. Depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho, à educação, a gente nunca pensava que ia viver uma situação dessas como nós vivemos em muitos entes da federação, dos estados e nos municípios. depois de uma história dedicada à educação, onde nós gastamos as nossas melhores energias da vida e a gente se deparar agora de que toda essa dedicação, ela não garante que os direitos trabalhistas e previdenciários que nós ajudamos a construir junto às nossas entidades vão nos acompanhar por toda a vida. E isso se agravou a partir do golpe de 16, quando foram criadas as condições, através da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da emenda constitucional 95, terceirizações, flexibilizações, que as políticas públicas fossem sendo desconstituídas e que os nossos direitos trabalhistas e previdenciários fossem tão atacados. Isso não importando para os trabalhadores da ativa quanto os aposentados e aposentadas. Então, a gente pode dizer que, a partir disso, houve um reforço das políticas da elite do atraso brasileiro, para citar uma expressão do Gisele Souza, do sociólogo Gisele Souza, onde eles querem que os trabalhadores trabalhem com menos direitos, por mais tempo, se aposentem ganhando menos e, ainda por cima, continuem contribuindo no sistema previdenciário. Então, a reforma previdenciária, a IC 103, ela trouxe o confisco dos aposentados, porque ela foi indireta, mas ela abriu uma porteira para que os governos municipais e os governos estaduais pudessem cobrar, taxar os aposentados de novo, a partir de um salário mínimo. Então, isso foi uma porteira que se abriu e que todos os governos nos municípios e nos estados que têm essa diretriz ultraliberal de direita, eles pudessem confiscar os aposentados. Não importando que esses direitos tenham sido construídos, adquiridos toda uma vida de trabalho. Esses governos, eles não fazem concurso via de regra eles não chamam novos profissionais, arrocham os salários, achatam as carreiras e tudo isso conduz para o enfraquecimento do nosso regime de previdência, dos fundos de previdência. Eles é que produziram, eles é que produzem com sua política a crise e depois jogam nas costas dos aposentados a responsabilidade. E os aposentados vão ter que recomeçar a contribuir com o regime. É óbvio que isso não vai dar certo. Não chama concursado, deixa os salários baixos, a arrecadação vai ser baixa. E nós vamos tendo cada vez mais aposentados e cada vez menos funcionários na base, numa base que tem que se larga para solidariamente sustentar aqueles que já sustentaram outros, com o seu trabalho e com as suas contribuições. Então, os exemplos pelo país afora são diversos. E eu vou citar um exemplo, o meu Estado, para não falar mal dos outros, que é o Rio Grande do Sul, do governador Eduardo Leite, ele aprovou um conjunto de reformas, de modificações nos planos de carreira, transformou o piso em teto, exatamente isso, transformou o piso em teto e ele confisca os aposentados do Rio Grande do Sul a partir de um salário mínimo. Eu sei que vocês também são confiscados a partir de três salários mínimos, graças à luta e à resistência de aposentados, do Sindicato, e de todas as regionais que estão presentes aí, e também de uma bancada que defende a educação de um modo muito combativo. Então, nós temos, pelo Brasil afora, muitos exemplos de conflitos para os aposentados, de vários governos que têm essa matriz ultraliberal. E, além do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o município mais rico do Brasil também faz isso, que é São Paulo. Então, quer dizer que, dependendo do governo que nós temos, nós vamos ter consequências para os trabalhadores, para as políticas públicas e para os aposentados. Neste caso, muito difícil a situação dos aposentados. durante esses seis anos desses governos, a partir do golpe, a CNTE, junto com as suas entidades, estabeleceu uma grande luta de resistência. Tivemos inúmeras mobilizações pelo Brasil afora contra o confisco, contra o desmonte da educação pública, porque, no fundo, todos eles têm esse viés privatista, enfraquecer a educação pública e beneficiar os setores privados. E aí nós tivemos nesses governos um corte na educação muito grande, ataque à valorização profissional, fragilização das políticas públicas, o novo ensino médio, etc., etc. Um conjunto de políticas que são muito nefastas para os trabalhadores e para a educação pública. Mas nós, nós conseguimos virar essa página a nível de Brasil. Hoje nós temos um outro governo, governo Lula, e podemos dizer que nós respiramos melhor, respiramos democracia. E isso é uma libertação, embora que esses projetos que atacaram os aposentados, os nossos direitos, eles têm que passar para o Congresso, pelo Congresso Nacional, que é, na sua maioria, conservador, mas, de qualquer forma, o esforço está sendo feito para que a gente consiga modificar as leis trabalhistas, a lei trabalhista e previdenciária, e no sentido, inclusive, de fechar essa abertura que foi dada para poder confiscar os aposentados, atingindo direitos já adquiridos durante uma vida toda. Então, nós, da Secretaria de Aposentados e a CNTE, estamos nessa reconstrução, junto com a CUT, junto com todas as entidades e o movimento sindical brasileiro, para reconstruir essa situação tão desfavorável nesse período do golpe e do governo Bolsonaro. a gente sabe que isso é uma tarefa nada fácil. A construção, quando a gente faz uma construção de uma casa, por exemplo, a gente leva meses, mas, quando a gente vai derrubar essa casa, destruir ela, é muito rápido. Então, nós estamos nessa batalha de reconstrução. Estamos concluindo, confeccionando, já em fase de conclusão, a nossa revista da Secretaria de Aposentados, chamada Vitalidade, Aposentados, sim, e Nativos, nunca, que é o bordão, inclusive, que eu já vi nos cartazes que alguns portam aí na nossa audiência, com toda essa luta contra o confisco dos aposentados, o ataque aos aposentados, a defesa do estatuto do idoso, experiências exitosas, sobretudo, as experiências exitosas de luta dos aposentados das nossas entidades, como o processo de formação, a marcha dos aposentados para dar visibilidade à luta que nós temos e que nós não vamos aceitar, depois de toda essa dedicação, de todo o nosso trabalho, viver sem dignidade. Então, vivemos um tempo de reconstrução, que é uma tarefa difícil, mas nós acreditamos na educação, acreditamos na nossa luta e acreditamos que a gente pode refazer o mal feito. Eu gostaria de dizer para vocês que o Sindhute é exemplo de luta e que continue fazendo audiências, marchas, atos show e tudo que é possível para que a gente consiga dar visibilidade aos aposentados. nós podemos dizer com Paulo Freire, dedicamos as melhores energias da nossa vida à educação pública básica e nos eternizamos nesse trabalho que fizemos. Por isso, nós não vamos aceitar viver sem dignidade. Eles querem nos humilhar, nos jogar na miséria, mas nós decidimos viver dignamente. e é para isso que nós vamos lutar sempre. Aposentados, sim, inativos, nunca. Muito obrigado à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à Bancada da Educação e a todos vocês que lutam uma vida inteira e que continuarão ativos, mesmo aposentados. Muito obrigado. Ô Sérgio, muito obrigada. pela presença e participação conosco. Levo nosso abraço para toda a direção da CNTE e parabéns pelo importante trabalho que a Confederação realiza. Nós vamos voltar agora para os nossos convidados e convidadas presentes aqui no auditório do Zé de Lencar. Eu quero passar para as considerações então da Marilene Lima dos Santos, Marilene, que é de Montes Claros. Acho que nós poderíamos combinar falas de até cinco minutos, de forma que a gente consiga ouvir todas as pessoas, passar para o governo e ter os nossos encaminhamentos. Ali tem o reloginho para que cada pessoa se auto-organize para falar dentro desse tempo. Marilene, bem-vinda com a palavra para as suas considerações. Depois da Marilene, a gente vai escutar a Ângela. Oi. Marilene. Oi. Bom dia. Eu quero saudar todos da mesa, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, saudar as nossas companheiras, os companheiros aposentados presentes e dizer que, além do que o governo Zema está fazendo conosco, a categoria como um todo, de tentar privatizar a educação, de criminalizar o sindicato, de ajuizar, colocar na justiça, judicializar o piso, que é um direito nosso garantido, ele agora investida é contra os aposentados. É como Beatriz falou em um vídeo, a gente não tem sossego. Todos os dias, a gente mata um leão a cada dia, no bom sentido. Então, nossa categoria dos aposentados é o setor mais vulnerável, porque, além do achatamento salarial, a gente convive com as sequelas advindas da nossa profissão, para as quais a gente não tem assistência adequada, porque o Ipseng, para nós, não vale quase nada, que a gente, além das despesas correntes, a gente ainda tem que pagar assistência médica à parte. E, porque os especialistas que poderiam atender as nossas sequelas, eles não atendem pelo Ipseng. Isso aí já é do conhecimento de todos. A gente está aqui para realmente colocar na mesa os nossos problemas, para desabafar, para mostrar que nós não estamos apáticos, que nós somos ativas ainda na luta. Haja vista que eu estou na luta sindical desde 1984. Hoje, mesmo aposentada, eu faço parte da direção da subsede de Montes Claros e do Conselho Geral do Sindicute, porque a luta é contínua. Nós ainda não vencemos a guerra da educação, mas nós temos as nossas batalhas cotidianas para vencer. E não pensem o governo que nós não estamos na escola, na sala de aula, que nós não podemos lutar, porque nós não podemos fazer greve, mas nós votamos, nossos familiares votam, nossos vizinhos votam, nós podemos pressionar os deputados, o parlamento de outras formas, tanto em nível federal, como estadual, como parlamento das nossas cidades. Então, nós estamos aqui para desabafar e, por falar em desabafar, eu quero listar aqui, pelo menos desconto no meu salário, eu quero ver se alguém se identifica. Imposto de renda, assistência do IPSENG, IPSENG, assistência de saúde, que não serve para quase nada, pelo menos no interior. qual participação quando a gente consulta ou usa um tratamento onotológico? A previdência, eu mesma contribuí por 36 anos, a partir do final de 2020, eu comecei a contribuir de novo. e não tem uma justificativa plausível para isso, pelo menos eu não conheço, por parte do governo. Ainda tem os consignados, porque os consignados não são para a gente fazer festa, fazer farra, os consignados são para pagar cartão de crédito, e o cartão de crédito para despesas comuns. Nós não temos luxos, sem contar que nosso salário está defasado com mais de 50%. E farmácia, ainda tem a farmácia, que nos custa muito caro, e as consultas, que eu já falei, fora as outras despesas. Então, nós vamos colocar isso tudo na balança, para a gente ver aí se é só comigo ou se com a maioria que acontece isso. Porque a situação nossa é de indignar. E aí nós vamos parafrasear ali o lema, aposentados sim, e nativos nunca. Então, nós estamos aí na luta, a luta continua, e quem luta educa. Obrigada. Marilene, obrigada. Eu preciso deixar aqui com vocês o abraço do deputado Betão. O deputado Betão está afastado por problemas de saúde essa semana. E queria muito estar aqui, ele queria muito estar aqui, mas o médico fez recomendações para que ele pudesse se recuperar. Então, eu fiquei com a tarefa de deixar aqui o abraço dele e o compromisso de luta dele com toda a nossa pauta. Explicar para vocês, nós estamos com várias comissões acontecendo, e tem uma pauta que a gente enfrenta muito na Assembleia, que é a questão dos benefícios e privilégios das locadoras de carro. E está acontecendo agora, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a discussão sobre... Não consigo nem explicar direito, mas sobre mais privilégios... Quanto? Um bilhão. De um bilhão de reais. Enfim, gente, uma situação absurda de anistia, enfim, de privilégios às locadoras. E aí nós estamos nos dividindo. A deputada Lohana vai cumprir a tarefa de fazer o debate lá. O deputado professor Clayton já está lá. Então, só explicar para vocês, que às vezes a gente não vê uma pessoa fisicamente aqui, nesse momento, não quer dizer que ela não está conosco, que ela está. Só que, como são múltiplas tarefas, a gente tem que se desdobrar. Fazer a luta contra benefícios e privilégios é uma luta importante para a educação. Então, só justificar que a deputada Lohana vai estar nos representando lá nesse debate, o professor Clayton já está lá, e a gente vai se dividindo aqui nas tarefas. Vou chamar agora a Ângela Damasceno, de Curvelo, para que ela também traga sua contribuição ao debate. Depois da Ângela, João Henrique. Sim, bom dia a todos e presentes da mesa. Estou com o cartaz aqui, até providencial, é urgente a PL, deve ser imediato, principalmente para o meu caso. E vou complementar o que a nossa colega falou ali. Sou aposentada por invalidez, tive câncer de mama, já estava em metástase, 25 linfonodes, todos comprometidos. E o câncer não é só o câncer, tem várias outras doenças que vêm seguindo. E eu sou da região calcária, lá do centro de Minas, Curvelo, representando Curvelo, Sete Lagoas. E assim, faço o tratamento aqui em Belo Horizonte. Aí vem várias especialidades, e uma especialidade exige exame, exame exige retorno e assim por diante. E o salário não dá. O salário não dá para a gente ficar fazendo viagem, não. E aí tem lá o TFD, na nossa cidade tem o TFD, só que, para mim, foi negado. Para quem tem plano de saúde, IPSENG, é negado o TFD. Nos primeiros momentos do tratamento, eu tive que pegar e arcar com a despesa de transporte. Mas chegou num momento que eu falei assim, gente, agora eu vou ter que lutar também para conseguir o transporte, não só com a doença, porque a gente tem que lutar com a doença, com as pessoas, com a discriminação, que a gente sofre um certo preconceito. E também o direito à saúde, o transporte à saúde. E aí, sim, eu consegui, cheguei lá no Ministério da Promotoria, falei assim, olha, a minha renda é essa, eu tenho uma criança para cuidar, minha doença é essa, o que o senhor pode fazer? E o promotor, ele expediu lá uma solicitação judicial para eu poder ter o passo do TFD. Só que, em determinado tempo para cá, foi negado novamente, mesmo com a solicitação judicial, foi negado. Tive outros problemas, um pouquinho sérios também, como sangramento intestinal, vou ter que fazer um tratamento. Então, e assim vai. E está sendo negado, e está sendo questionado até a data da validade da solicitação judicial. Então, eu acho que nós, servidores, deveríamos ter também o direito ao transporte, precisamos de ter, porque a renda não dá. E a gente tem que ter também direito à alimentação, porque nessa compilação toda, ainda tem uma alimentação restritiva. Então, ou você passa fome, ou você toma remédio, ou você viaja para a consulta. Então, fica difícil. A renda não dá. Então, nós temos que pegar e ver. Ou seja, além de a gente brigar para ter uma saúde de qualidade, tem que brigar com o sistema, tem que brigar com todo mundo. A vida é só brigar. Nós temos que estar olhando isso aí. Eu peço aqui à Beatriz e todo mundo aqui, Rafael, um carinho, um olhar diferenciado para esse povo, esse público que necessita de tratamento fora do domicílio. Tem o TFD, ou que se tenha uma cota junto ao TFD, que é pelo SUS que atende, ou o passe livre que a gente precisa de ter. Porque o gasto é muito grande. Eu fiz também, na época em que estava fazendo tratamento de câncer, eu consegui fazer a minha pós-graduação. Só que, por causa da aposentadoria, não tive as avaliações, que eu acho injusto, gente. É muito sacrifício, é muita dor. Você faz uma pós-graduação e praticamente pegou o seu diploma, pegou o dinheiro que você gastou, jogou no lixo, porque eu não tive nada de reconhecimento da pós-graduação. É uma ferida, é uma lança no coração da gente. Então, a gente estuda, a gente esforça, mas a gente não vê o esforço do outro lado. é necessário que se reveja essa questão de quem tem pós-graduação também ter direito a respeito disso. E nós temos aqui também, há pedidos, a publicação dos aposentados pela Lei 100, que está demorando muito, como a nossa colega falou. Deixa eu olhar o relógio aqui, gente. Então, nós precisamos de também estar agilizando essa aposentadoria para essas pessoas. Manter a paridade dos aposentados, que é direito ainda manter um pouco de dignidade da subsistência humana, porque a gente já recebe pouco, já o meu salário congelado, ainda quer tirar a paridade? O que nós podemos fazer? E a questão do Ipseng, gente, principalmente no interior, a cota de atendimento é mínimo. Então, você tem o mínimo no mês para atendimento a exames, a consultas médicas, e a gente fica aí na luta. Todo mês a gente tenta conseguir e não consegue, porque tem cota ainda no Ipseng para ser atendido. Então, agradeço a todos e esperamos que possamos ter uma resolução nesse sentido. e possamos continuar com a luta. Obrigada a todos. Obrigada, Ângela. Vamos ouvir o João Henrique, de governador Valadares, depois a Maria Ferreira. Eu sou o João Henrique, sou de governador Valadares. Estou na... Quero cumprimentar a mesa na presença de Beatriz, da deputada Evariz Macaé, a nossa coordenadora Denise, e o representante do governo, o Rafael. A situação dos aposentados e de governador Valadares é como das demais regiões. Nós estamos com atendimento precário, e nós, aposentados, não temos praticamente especialidades das quais nós necessitamos, devido, depois de trabalhar 30 anos, 36 anos, não temos igual, não temos tais como geriatra, geriatra, pediatra, urologista, ginecologista, as... as listas mais essenciais que agora, depois de aposentados, nós somos obrigados a fazer uso. Fora isso, nós temos o arrocho salarial desde 2017. Nós estamos tendo o arrocho salarial um atrás do outro. E o aumento que vem para o pessoal da ativa muitas vezes não atinge a nós, aposentados. Fora isso, no final do governo, do final do governo, Anastasia, o fundo de previdência foi nos tirado. E o que esse governo vai fazer? Não vai devolver o fundo de previdência, não? Porque tem que devolver para nós esse fundo de previdência. Temos ainda, igual a colega falou anteriormente, o desconto de imposto de renda, o desconto de... de tratamento da previdência, que está um horror, que nós não temos tratamento de uma forma precária. E temos a contribuição. Depois de contribuir, 36 anos, 37 anos, nós temos que ajudar, temos que contribuir novamente? Eu sou aposentado por invalidez, igual a colega aqui. O Estado não levou em consideração os meus dois vencimentos, fazendo média. eu me afastei, Rafael, em 2001. E, na época, eu afastei, a legislação não tinha nada de média. Na ação judicial, foi reconhecido o meu direito de integralidade da remuneração. mas o Estado não reconhece o valor dos dois cargos, permanecendo o pagamento de apenas um benefício único, com base em um cargo apenas. E eu tenho direito a dois. E não vejo nada o Estado fazendo para recompor. Eu tenho uma doença incurável, devido ao baixo salário, ao baixo salário que eu tenho ou pouco vencimento, eu estou adquirindo outros fatores através de estresse que estão prejudicando a minha saúde. Então, eu quero uma resolução do Estado. Basta o Estado recompor meu salário. Não precisa ficar brigando na justiça. Muito obrigado. João, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a Maria Ferreira, do Santos. Maria Ferreira, que é da região noroeste. É o Nair, Maria Ferreira? Isso. Não é? É isso. Pode usar lá. Ou se quiser revezar com algum colega aqui, que vai revezar com ela. Claro que sabe. Claro que manda. Não pode. Está bem. Bom dia a todos e a todas, companheiros e companheiras. Eu aqui cumprimento a mesa, na pessoa da Beatriz Serqueira, a nossa deputada, que luta muito pela nossa educação, e na pessoa dela, cumprimento o Denise e todos os amigos, colaboradores, deputados, representantes do Estado e todos que compõem esse plenário e que nos ouvem. A nossa situação de aposentado, que é um sonho de todo mundo, todos nós, já começamos o nosso primeiro dia de trabalho, já pensando em um dia aposentar. Eu confesso para vocês que eu esperava, chorei muito nos dois cargos que eu me aposentei, no dia último dia de trabalho, eu cheguei em casa chorando, mas, assim, sentindo um vazio, falta, saudade do meu trabalho. Mas saudade de quê? Saudade do meu público, saudade dos meus alunos, saudade dos meus rostinhos inocentes, dos quais eu trabalhei com eles 42 anos. E nós temos, só que depois que a gente chega em casa, já aposentado, a gente depara com uma tristeza muito grande, muitas dificuldades, conforme os colegas disseram aí. Sabe por quê? Porque nós não nos preparamos para nos envelhecer. Durante o nosso tempo todo ali, a gente dedica todo o nosso tempo ali na sala de aula, nos corredores da escola, na secretaria, aonde quer que seja o nosso local de trabalho. Nós dedicamos tanto ao nosso trabalho que nós esquecemos que um dia nós vamos envelhecer e que nós também somos pessoas, somos seres humanos capazes de adquirir doenças incuráveis que nos podem até, como diz ali, travar o nosso CPF. Eu mesma sofro uma doença chamada doença de Chagas, sou portadora de marca passo, e mesmo com marca passo, devido ao estresse, conforme o colega disse aqui antes, eu desenvolvi fibrilação atrial. Os médicos admiraram, mas você não pode, Maria Ferreira, se você tem marca passo, você não tem como desenvolver fibrilação atrial. Mas eu desenvolvi. Sabe por quê? Porque eu esqueci de mim, enquanto, conforme o colega fala, eu esqueci de mim, eu esqueci que eu tinha que tirar um prazo para mim, que eu tinha que desligar um pouquinho da sala de aula, que eu tinha que desligar um pouquinho do meu trabalho e tratar da minha saúde. Eu não fiz isso. Hoje, e eu preciso de passar por exames caros, e conforme os nobres colegas já disseram, o IPSENG não cobre, eu preciso desenvolver, eu preciso desembolsar. Com isso, o meu contra-cheque, como o de vários de vocês aí, está todo rasgado de tanto empréstimo consignado para pagar empréstimo, cartão de crédito estourado, porque nós precisamos de lutar, agora velhos, precisamos de lutar para mantermos vivos. E ainda, maravilhosamente, vem agora a cobrança da previdenciária, do nosso contra-cheque. Por que não olhe os descontos para cobrar a previdência? Primeiro vai lá e depois cobra em cima daquilo ali, se vire, meta os descontos. Então, nós pedimos, em nome de todos os aposentados e aposentadas aqui, eu faço um pedido, que seja suspenso o fim dessa cobrança previdenciária. Outra coisa que nós achamos que não vai nos prejudicar, mas que nos prejudica muito, gente, quem está na ativa tem que ficar atento, é com a mudança de nível. A pessoa está lá, ele é PEB1, ele está lá na letra JL, no meu caso, eu já estava na letra O. Quando eu mudei de nível, eu voltei para a letra A. Não deu mais tempo, não deu mais tempo, eu me aposentei com a letra J, porque não dá tempo. Nós trabalhamos 25 anos, 30 anos, mas toda vez que você muda de nível, de um nível para outro, você gasta 5, 10, 15, 20 anos. Toda vez que muda de nível, você volta para a letra A. Não pode. Se você está na letra O, que continue na letra O. Vai para a letra P e permanece na letra P, beleza, mas que você chegou no nível que você dá a sua escolaridade, de acordo com o seu nível. Que hora que você aposentar? Mesmo que você não tenha direito à paridade, porque é direito de todos nós, mas você aposentou na letra que você deveria estar. E isso o pessoal que está em exercício esquece, e luta pouco por isso. E fica aqui o nosso pedido. Eu, como aposentada que sofro na pele, fica esse pedido para que os deputados, se for possível, façam alguma coisa em favor desse público, que ainda está trabalhando e um dia vai ser aposentada, como eu estou. Outra coisa, os governos acreditam que nós somos um peso para o Estado. Não somos, não. Nós somos a voz da experiência, porque fomos nós quem formamos o Romeu Zema, fomos nós que formamos toda a equipe de trabalho dele. E somos nós que, durante quatro meses, devolvemos o nosso salário para o pagamento de impostos. Somos nós que devolvemos dois meses dos nossos salários para os grandes bancos em juros dos empréstimos consignados. E os seis meses que nos restam e o décimo terceiro, nós movimentamos o nosso município, o nosso Estado. Então, a aposentadoria é um direito e não somos peso, somos a voz da experiência. Outra coisa, conforme já foi falado ali, demora muito a publicação. E fica que o nosso apelo, assim que for publicado o afastamento, que seja, em pouco tempo depois, seja publicada também a aposentadoria, para que as pessoas possam usufruir dos seus direitos. Outro problema, nós fica aqui o nosso pedido, eu já vi que o meu tempo já esgotou, mas fica aqui mais um pedido para a mesa, para a nossa nobre deputada, e os demais colegas, o representante do Estado, que leva até o governo esse nosso pedido, que os passivos que sejam acertados, logo após a publicação da nossa aposentadoria, porque muitos colegas não chegaram a receber os seus passivos. Quem recebeu foi seus parentes. Não, e nós queremos receber os nossos passivos, os nossos direitos, para que nós possamos gastar esse direito, para que nós possamos gastar esse direito, que é nosso. Então, fica mais esse pedido aí, que vocês possam nos ouvir. Tinha mais alguma coisa para falar, mas o tempo é pouco. Desculpe por ter estourado o meu tempo, e muito obrigada. Minha Ferreira, muito obrigada pela contribuição, pela fala da senhora. Vou passar agora para a Maria Catarina, que é de Divinópolis. Bem-vinda, Catarina. Bom dia, obrigada, querida deputada. Bom dia a todos e todas, principalmente os aposentados e aposentados da região centro-oeste de Divinópolis. E saudar a todos, em nome da nossa querida deputada, que ontem foi muito iluminada, o dia de Santo Antônio, São Santos, que nos remete a não faltar nada. E foi uma... Acompanhei a audiência, parabéns. Foi muito iluminada naquela questão da suspensão imediata daquele memorando. E dizer que hoje nós seremos mais abençoados ainda, porque eu, como ativista, tenho que falar da Inachica, primeira santa negra, beatificada, escrava. Hoje é data do seu falecimento. Mas eu queria colocar duas questões importantíssimas. Recentemente, nós, da subsédia Divinópolis, retomamos o debate com os aposentados e aposentadas, foi maravilhoso. Eu acho que a nossa deputada tem feito jornadas impressionantes, temos que exar muito pela saúde, são jornadas fortes. E a gente completou ontem dez anos as jornadas de junho. Eu acho que isso que está acontecendo no Estado, esses chamamentos específicos são muito importantes e é preciso que em cada subsédia, cada segmento, retome, gente. É isso, dez anos das jornadas, é isso. Mas eu queria dizer o seguinte, lá se vão oito anos da única lei reparatória nesse Estado, que foi a Lei 21.710, de 2015. A única. E nós não vamos permitir que esse governador continue sonhando que ele vai falar que nem o Luiz XIV, o Estado sou eu. É isso que ele quer. É como... Passando por cima de legislações que foram aprovadas, como a Lei 21.710, que é uma lei reparatória. Eu penso nessa lei como se fosse a continuidade de um processo de abolição inacabada. Não podemos. Olha bem, vocês têm uma ideia, depois se a Bia puder fazer uma retrospectiva desses malditos 13 anos, foram 13 mesmo, que ficamos submetidos ao chamado subsídio, ou subsídio. Tem ideia? Eu penso que é necessário a Bia fazer para a gente um esclarecimento dentro daquelas 11 vantagens, vocês lembram, que à época não pode ser agregada ao salário, o quanto que perdemos. A Bia certamente irá esclarecer o tanto que perdemos. E essa herança maldita, essa herança maldita, que não está mais aqui entre nós, a ex-secretária de Educação, como dizem os jovens, que já vazou há muito tempo, graças a Deus, que foi culpada por tantas coisas, não sabia nada de Minas Gerais, da identidade do nosso Estado, a identidade da nossa educação. Então, gente, essa Lei 21.710 é uma lei reparatória e nós estamos lutando e a Bia tem encaminhado trabalhos importantíssimos. Mas eu quero dizer que, em relação ao Ipseng, nós fizemos uma belíssima audiência pública aqui no dia 30, chamada pela deputada. E, em relação à saúde, eu quero solicitar encaminhar aqui, deputada Beatriz, se ainda o decreto 42.897 de 2002, que era da assistência farmacêutica que foi cortada em 2010. Eu acho que tem que ver isso aí, que nós queremos, exigimos, essa farmácia do Ipseng em todo o interior do Estado, que na capital também já está bem defasada. São remédios, remédios, eram remédios caríssimos, que, por direito, nós tínhamos. É isso que a gente tem que rever também em relação a isso. Nessa reunião de Vinópolis, a gente quer saber esclarecimento sobre o precatório do Fundef e do Fundeb para nós, aposentados. A saúde do idoso, que só está no papel do Ipseng. Quero encaminhar aqui para que a CNTE, que eu acho que é algo federal, para todo mundo, é lutar no Congresso para cortar esse maldito imposto de renda compulsório em nossos contra-cheques. Vejam aí os aposentados, analisem quanto estão tirando. Compulsório? O que é que nós temos? E a hora que ainda vai resgatar, como é que chama? Não temos nada. Se é 10 mil, mal, mal, 3 mil e 500. Então, eu acho que essa é uma luta que a CNTE tem que puxar por nós a nível federal. Estou terminando. Aposentadoria também da LC100. Gostaria de saber, Bia, o balanço disso, como que está, se você poderia nos informar quantos ainda faltam, porque a gente tem que temer isso, prorrogou até 2024. Essas aposentadorias, por média, o que é possível fazer? Nós sabemos que é aposentadoria por média, mas o que é possível fazer para uma valorização? Outra questão, estou terminando, questão dos pensionistas. Não é possível. A gente olha esse problema lá em Divino Nova, às vezes demora dois anos ou mais para que o pensionista tenha o seu direito ao recebimento da pensão e também demora muito com a questão da saúde. agilizar esses processos, principalmente. E temos que ter clareza. Ontem participei um pouco do treinamento que eles estavam fazendo lá do IPCEN sobre o recenseamento de aposentados e pensionistas. Então, acho que nós temos que ter esse balanço muito sério em nossas mãos, porque há quanto tempo ficou sem fazer nesse recenseamento? E, por fim, reiterar o que a colega disse aqui em relação... Foi tão importante, mas o Henrique falou muito bem sobre a questão do direito aos dois vencimentos que os pensionistas têm que ter. Então, por hora é isso. Desculpe o tempo. Viu? Tarina, obrigada. Nós vamos daqui, ao longo da audiência, tentar fazer essa síntese mesmo das questões que a educação tem perdido. O que eu fiquei mais preocupada no início desse ano, eu não sei se todos nós tivemos a dimensão do que representaria para as aposentadas da educação a declaração de inconstitucionalidade da legislação 21.710, porque, na lei, em 2015, nós conquistamos todos os reajustes que eram dados para a ativa do piso salarial também seriam concedidos aos aposentados com a paridade. Se o governo tiver êxito na declaração de inconstitucionalidade que ele busca lá no Tribunal de Justiça, vai retirar o direito dos aposentados com paridade ao reajuste do piso salarial. Quer dizer, se vai tirar isso, o que vai vir no lugar? Qual é a ideia? O que o governo pensa para a sua política dos aposentados, da proteção dos seus aposentados e aposentadas? Então, por isso também a importância desse debate, dessa audiência. Eu vou passar agora para o Gerson Guedes, para a sua contribuição, e depois a Elaine e Cristina. Gerson. Quero aqui saudar a nossa, a presidente da comissão, deputada Beatriz Serqueira, que nos representa, e a todos os membros dessa mesa, uma mesa riquíssima. Eu vou ficar muito à vontade de falar aqui, por quê? Estive no chão da escola por 42 anos, sendo 22 anos como diretor de escola. E fico pensando o que meus professores estão passando hoje, aqueles que são arrimos de família, aquelas professoras que tanto lutaram pela nossa escola. Quando eu me lembro da visita da deputada Macaé na região, onde ela esteve lá na nossa escola para ver o trabalho, quando eu me lembro que fui convidada pelo governo, numa época, para vir aqui para falar sobre escola de periferia e o trabalho que fizemos. Fico pensando o que essas professoras fizeram para que entrasse em uma publicação onde a nossa escola, a que eu dirigia, teve uma revista chamada, que circulou no Brasil todo, com um exemplo de escolas. E hoje, quando encontro com aquelas professoras e vejo a situação daquelas professoras, muitas delas precisando recorrer às cestas básicas, porque não têm condição de se manter. Então, a nossa preocupação tem sido isto, porque, aí me perguntam, você foi diretor há 22 anos, por que você não estava lá ontem? Porque as minhas opções foram pelo cargo de professor. Eu não aposentei como diretor, mesmo permanecendo há 22 anos, porque, na realidade, eu sempre me considerei professor. E eu penso assim, gente, que não dá para a gente pensar, eu já participei no meu município do poder legislativo e do poder executivo. Poder legislativo, Bia, se for independente, se a gente continuar para ter um poder legislativo independente, os deputados não sabem a força que ele tem. Só que, igual eu falo, embora participei do poder executivo, para mim foi a maior decepção, como vice-prefeito, porque vi o quanto quem vai para o poder executivo transforma, vira um carrasco, esquece das promessas de campanha, igual a esse governador. Igual a esse governador. Então, não é de estranhar para nós essas coisas, mas eu acho que nós temos que continuar lutando. Os aposentados têm muita força, mas só que não dá para a gente imaginar. Posso garantir que muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas não podem vir por causa das condições, empréstimo, mais alguma coisa, vir aqui não é tão fácil, embora você tenha uma ajuda do sindicato, mas é pouco. Então, gente, nós precisamos continuar lutando, porque temos perdido muitas coisas. Isso que ele está fazendo agora é uma coisa impensável de um governo pensar em fazer. enquanto a gente tinha governo que falava assim, vou ajudar porque minha mãe foi professora, não ajudou muito, não, mas, pelo menos, não roubou tanto, igual está querendo roubar os nossos direitos. Então, eu queria, gente, exatamente falar dessa preocupação. Uma coisa, Bia, e a mesa também tem que prestar atenção, é uma coisa que me preocupa, um exemplo, não só aconteceu comigo, mas eu estive aqui dia 20 de maio, eu aposentei em 2009 e 2015. Aí o que aconteceu? Eu, devido a esse expor todo, eu tive um problema cardíaco, tive que fazer uma cirurgia cardíaca, tendo o direito da isenção do imposto de renda, do desconto da isenção de imposto de renda. É isso que eu queria que vocês dessem uma olhada nisso. Embora aposentado, com o laudo pericial, que a doença de cirurgia de coração não tem cura, só através dos remédios, eu vim fazer, me chamaram para fazer uma perícia aqui, vim e fiz uma perícia com validade de um ano. Agora, tive que voltar outra vez para fazer outra perícia, ficou um ano sem descontar o imposto de renda, tive que voltar, ainda não deu resultado, mas, no dia que eu estava aqui, gente, eu fiquei triste de ver pessoa de Barbacena para deslocar até aqui, tendo que vir de Uber, porque foi marcado um horário de oito horas da manhã, não tinha ônibus, não tinha nada, quanto que essa pessoa gastou para vir até aqui. Então, essas perícias precisam dar uma olhada nisso, porque, realmente, eu, na minha opinião, se eu se aposentei em 2009, tem uma doença reconhecida pela Receita Federal, que eu não tenho direito, mas continuam descontando o meu imposto de renda. Então, para nós, que estamos aposentados, já estamos com uma certa idade, não é importante que o imposto de renda acumule para que a gente receba no mês de maio, dia 31, é importante que a gente receba o imposto de renda agora, porque é agora que nós estamos precisando para comprar remédios. está ali, está a bolsinha com oito comprimidos por dia. E, assim como acontece comigo, acontece com muita gente. Então, nós precisamos, gente, unir forças. Cada um de vocês que estão aqui deve chegar nas suas cidades e falar com as pessoas, com os aposentados, para que eles possam se mobilizar, porque, caso contrário, nós vamos perder muito, vamos perder muito. e, olha, esse governo não tem pena. Já viu? Empresário vai gostar de trabalhador? Difícil, não é? Obrigada, Gerson. Essa questão das perícias, Gerson, nós vamos fazer uma discussão e um balanço desse processo todo, um requerimento meu, que já está aprovado, na Comissão de Administração Pública. Nós fizemos uma audiência para fazer um balanço do IPSENG, temos encaminhamentos, e um desses encaminhamentos é nós tratarmos especificamente a situação das perícias, que é muito grave mesmo. Estão te dando esse retorno que a gente vai abraçar essa discussão. Elaine, Cristina, do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, bem-vinda, com a palavra para as suas considerações. Depois da Elaine, vou chamar a Ana Lúcia Moreira. Boa tarde já. Bom dia, que a gente não almoçou ainda. Bom dia a todos e todas. Para não ser muito repetitiva, acho que todos aqui que falaram nos contemplaram, parabenizar aqui por esse debate, e colocar para o Rafael, que é o representante do governo, Rafael, que nós, aposentados, não temos um minuto de sossego, porque o salário do governador, que é 300%, já está no bolso dele, dele e dos secretários dele. O nosso reajuste, que era para ser 14,95, de acordo com o piso deste ano, mas o que nós temos direito é R$ 4.200, ele sequer foi votado. Então, nós não temos o respeito do governador, ele não respeita os trabalhadores e trabalhadoras em educação, ele ignora a nossa classe. E o que ele pode fazer para retirar direitos, ele tem feito. Ele tem feito de tudo para sucatear a nossa classe, fora a nossa luta pelo Ipseng, a Lubia, a Catarina, a Marilda, que faz parte da mesa lá com todos os sindicatos, e tem lutado bravamente para que nós não percamos mais os direitos que nós conquistamos ao longo dos anos, que o Zema quer acabar com tudo. E o resultado está aqui, a doença, a mãozinha com problema, cada um tomando seus remédios, e cada dia que chega uma surpresa, o governo quer acabar com a lei que nós conquistamos em 2016, que o governo quer congelar o nosso salário por nove anos. Então, ele não tem um pingo de respeito pela nossa categoria, ele elegeu a educação como inimiga, e os aposentados, então, não sei o nome que ele nos dá, porque eu estou aposentada há quatro anos, mas vocês me veem aqui direto, muitos daqui também vêm direto para reivindicar e para fazer esse enfrentamento ao governo que não prioriza nem da ativa, nem aposentado, nem ninguém da educação. A educação é relegada ao quinto plano. E nós estamos aqui para enfatizar que nós vamos lutar para retirar esse desconto injusto, revogar esse desconto no nosso contra-cheque, porque a importância do voto está colocada ali, gente. Quem votou por nós foram os deputados. A importância de ter 10, 15 bias aqui é por isso. É que se nós tivéssemos uma maioria de deputados que defendesse a educação, como nós temos a Beatriz e mais alguns aqui nessa casa, não tinha passado um projeto desse de reforma da Previdência que, novamente, vai atacar o nosso salário, como atacou. Nós pagamos aí um percentual em cima do que nós contribuímos a vida toda. Eu pago o Ipseng desde o dia 11 de 2 de 1981. Muitos aqui nem tinham nascido. Eu pago o Ipseng desde essa época, 42 anos de Ipseng. A Bia não tinha nem nascido, eu acho. E nós estamos aqui lutando para que não percamos mais direito. Então, é uma luta a cada dia e nós não vamos arredar o pé. Pode contar conosco. A Denise tem feito um enfrentamento diário a esse governo, tem feito o debate com o governo. Nós temos representantes direto, como o Rafael está aqui hoje, nessa mesa, mas parece que eles não nos ouvem. Nós não temos a ressonância do que falamos aqui. Não chega até eles, mas os 300% do senhor governador está no bolso, ele está usufruindo, o dele pode. Os nossos, que são os míseros, 12, alguma coisa que ele falou, até hoje ele não dá notícia para nós. Então, é luta em cima de luta e nós contamos com todos e todas que aqui estão e os que pretendem aposentar um dia. Muito obrigada aqui pelo debate. Obrigada, Elaine. Nós vamos chamar agora a Ana Lúcia Moreira e depois da Ana Lúcia, a Maria Perpétua. A Ana Lúcia, que é de Belo Horizonte, a Maria Perpétua, que é de Paracatu. Bom dia a todos e todas. Em nome da Beatriz, eu cumprimento a mesa e eu trago aqui uma preocupação, sendo eu diretora do Sindhute e plantonista lá, que eu gosto de ouvir, de dez atendimentos que a gente faz, de cinco a seis são aposentados e cada um com uma situação mais grave do que a outra. Não sei se os governos não observaram que no Brasil a média de idade aumentou muito, muito mesmo, e com isso as doenças também. A reclamação sempre, o pedido sempre é quando eles falam como vai ficar a nossa situação. Quando saiu em janeiro os 15,95%, eu recebia telefone toda hora. Vai sair no contra-cheque de fevereiro? E aí eu tinha que fazer aquela fala, conversar que veio do governo federal, mas que não ia acontecer ainda. Com essas conversas que a gente continua a ter, no mês de março, mas não saiu. Eu tirei meu contra-cheque ontem e não saiu. Então, eu tenho mostrado para eles que eu considero esse aumento nosso igual a caixa preta de avião. Quando ela abre e quebra todos os pedacinhos, aí sim, aí eu tenho que explicar que vem para a Assembleia, passa no plenário, passa por três comissões, volta, e que os nossos deputados, que são os 20, além do trabalho que eles têm, têm que convencer os outros de nos respeitar. porque é muito sério isso, gente. A vida cada dia está ficando pior e, além das pessoas terem essa dificuldade, elas estão... O idoso, quando ele precisa de remédio, onde ele vai socorrer? E muitos chegam para falar assim, eu preciso de uma acompanhante porque eu não dou conta de ficar sozinha em casa, mas com o meu salário eu não posso pagar e minha família não dá conta e tem que trabalhar. Então, nós convivemos com isso todo dia. E eu observo a falta de respeito do governo. A questão também... Porque quando a pessoa chega com a idade de aposentar, chegou o tempo dela de aposentar, ela quer sair, porque ela não está dando conta mais. E o processo é muito desgastante, porque a escola tem que preparar os documentos, enviar para a SRE. A SRE tem que relacionar e mandar para o CEPLAG. Agora, quando chega no CEPLAG, só Deus sabe quando que essa aposentadoria vai sair. E a minha preocupação é essa. O que será que esse governo está pensando? Que a escola começou agora, com esses programas bonitos que eles estão fazendo aí? Não, a escola começou há muitos anos. Eu estou no estado, Deus, de 1968. Passei por governos e governos. E esse é o pior que a gente está encontrando. E quando ele fala, ano passado, ele falou assim, eu vou dar linearmente um 10,6%. Aí a gente começa a analisar, deu 10,6%, mas o que ele tirou lá atrás na contribuição previdenciária? Olhem para vocês verem. Ainda está nos devendo, mesmo com os 10,6%, ainda nos deve da contribuição previdenciária. Porque quantos anos que a gente estava sem ter essa contribuição? E quando a gente vê aquele questionamento daquela assembleia de ontem, ele não está querendo fazer, ele quer fazer economia para gastar não sei aonde. Não sei aonde. A nossa verba é uma verba carimbada. Nós assistimos, na semana passada, um ASB falando que as carteiras que estão chegando na escola, que não valem nada, que com 15, 20 dias, um mês, as carteiras estão quebradas. Então, é o dinheiro que ele está empregando. Ouvi de uma diretora, mês passado, não vou aceitar mais na minha escola micro-ondas, geladeira e fogão, porque eu não tenho onde mais colocar isso. Então, são situações, gente, graves, que esse governo tampa os obrinhos. Agora, quando é para dar isenção para os grandes, ele dá também. Então, é isso. Eu estou no sindicato à disposição de vocês, precisaram, a gente conversa. E foi um prazer poder ver esse auditório aqui. E gostaria que vocês, à tarde, ficassem para o nosso movimento, que a gente vai ter lá no pátio da Assembleia. Muito obrigada. Obrigada, Ana Lúcia. Pessoal, antes de eu passar para a próxima inscrita nossa, uma das reivindicações, que é da manifestação e da luta de hoje, está no cartazinho ali, pela aprovação imediata do projeto de lei 822 de 2023, que é exatamente do reajuste de 12,84% retroativo a janeiro. O projeto já foi protocolado aqui na Assembleia, o projeto já foi lido, que é exatamente quando começa a movimentação interna dele, foi lido no plenário, mas, depois disso, não passou pelas comissões. Ele vai passar por três comissões em que o governo é maioria, que são a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu até escrevi hoje, porque eu estava achando que o anúncio do governo era muito mais marketing do que realidade, porque, quando ele anuncia para a sociedade, o que está na cabeça da sociedade? Que a educação teve 12,84%. As pessoas não sabem que ainda não tramitou, que não foi aprovado, que não está no contra-cheque, mas fica só com a notícia, que foi muito divulgada pelo próprio governo. Então, temos feito essa cobrança pela tramitação rápida do projeto, comissões que o governo é maioria. Então, portanto, quem vai ditar a regra dessa dinâmica do projeto nas comissões é o governo, porque a sua base é maioria nessas comissões. E, hoje pela manhã, eu questionava lá no plenário exatamente sobre isso. Cadê o projeto? Quando é que vai ser aprovado? A tramitação? Por que ele não foi na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que aconteceu ontem, que é a primeira comissão? É uma coisa estranha você ficar brigando para aprovar um reajuste, que é seu direito, que ainda está menor do que deveria ser, que é desde janeiro. E aí, eu conversar com o líder do governo aqui na Assembleia, que é o deputado Gustavo Valadares, que está à minha esquerda, aqui no auditório, ele disse que tem encaminhamento sobre isso. Então, eu pedi a ele que ele pudesse vir informar a categoria em audiência. A coordenadora-geral do Sindhuti está aqui na mesa, a vice-presidenta da Associação Mineira dos Inspetores Escolares também. É a segunda manifestação da educação pela aprovação do projeto de lei. Na semana passada, também teve uma manifestação, na quarta-feira, dia 7 de junho. Hoje, novamente, uma das pautas é a aprovação do projeto de lei. E aí ele veio, segundo ele, ele vai me desmentir. Não, não é marketing. Sim, o governo quer aprovar. Então, eu pedi a ele que me desmentisse aqui ao vivo, na TV, em audiência, nos dizendo as informações. Que a gente briga todo dia aqui para ser pautado, mas nós não somos maioria nas comissões em que esse projeto tramitará. Então, não está na governabilidade nossa, do bloco de oposição. Deputado Lelec, eu que estamos nesse momento aqui, que somos o bloco de oposição, não depende da gente, porque o que está dependendo da gente, a gente já fez, que foi uma obstrução do plenário por três semanas, até que, entre uma das questões que nós exigíamos, era que o governo encaminhasse o projeto de lei aqui para a Assembleia. Então, nós fizemos três semanas de obstrução do plenário e conseguimos, de fato, que o governo encaminhasse esse projeto. Agora ele vai me desmentir, vai dizer, não, não é marketing, sim, vamos aprovar, e vai nos dizer o procedimento para isso. Com a palavra, deputado. Bem, boa tarde a todos. Cumprimentando a deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão, deputado Leleco. Em nome da Denise, cumprimentar todos os representantes dos sindicatos aqui presentes, senhoras, senhores. A deputada Beatriz, nós estivemos conversando há pouco, enquanto estávamos na reunião de plenário, ela colocava a sua preocupação com relação à tramitação do projeto que trata da recomposição, do reajuste do Piso Nacional da Educação. Esse projeto chegou a casa cerca de 15 dias atrás, talvez um pouco menos que isso. Durante esse período, nós tivemos uma semana com um feriado, foi a semana passada, de um feriado prolongado, que acabou atrapalhando um pouquinho a tramitação, mas eu vim aqui apenas para tranquilizá-las. O governo, obviamente, já encaminhou o projeto, o que deixa claro a sua vontade, sua determinação em vê-lo aprovado o quanto antes. E isso... Isso deverá acontecer, eu acredito, nos próximos 15 dias. Nós teremos, na semana que vem, deputado Leleco e deputada Beatriz sabem disso, nós teremos uma semana e meia de debates com os secretários de Estado, conforme prevê a nossa Constituição Estadual, que é o Assembleia Fiscaliza. Mas, durante o Assembleia Fiscaliza, já nos comprometemos, já combinamos, inclusive, com o presidente da Casa, com o bloco de oposição, com o líder Ulisses Gomes, com os demais líderes dos demais blocos, que nós estaremos, concomitantemente, fazendo reuniões das comissões para que este projeto avance e esteja pronto para o plenário, eu acredito, até... Semana que vem, 14, 21, até a última semana do mês de junho, essa é a nossa expectativa. Como no projeto já está previsto a retroatividade ao mês de janeiro, não é isto? Eu peço a vocês apenas esse pouquinho de paciência por conta do calendário da Assembleia, mas este projeto será aprovado e tem o compromisso do líder de governo da nossa base de estarmos todos juntos trabalhando pela sua aprovação, eu acredito, até o final deste mês de junho, se não com um atrasozinho da primeira semana do mês de julho. Está bem? Um abraço a todos e boa reunião. Obrigada. É normal, não. É normal, não. É normal. Pessoal, é importante... Deputado, agradeço a V. Exª ter vindo aqui à comissão, assumido publicamente o prazo, então nós estamos dizendo... Agora, o deputado Gustavo, Gustavo, antes de V. Exª vá para a tarefa lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, só a nossa preocupação de que tão logo aprovado, seja rapidamente sancionado pelo governador e rapidamente encaminhado um procedimento, inclusive, de folha extra em relação ao retroativo. Então, deixe o nosso pedido. Leve o pedido. Leve o pedido. Leve o pedido. Leve o pedido. De uma folha extra, tão logo seja aprovado. Gente, era importante, porque precisamos de compromissos, de prazos aqui, porque todo mundo diz que é importante, mas quando acontecerá? Segundo o líder do governo, até o final de junho estará aprovado, com atrasozinho, primeira semana de julho. Então, esse é um prazo com o qual vamos trabalhar para que aconteça, para cobrar, para que aconteça efetivamente. Então, é importante a presença de vocês aqui é que faz esse processo, viu, gente? Porque estou perguntando sobre isso já tem um tempão. Nós estamos, nós cobramos o tempo inteiro. Então, assim, às vezes, a gente, ah, vou lá, de novo, mais uma audiência. Olha, é essa movimentação que pressiona o sistema para ele responder. Eu gostaria que não fosse assim. Eu gostaria que a pauta da educação não precisasse permanentemente desse processo de pressão, de movimentação, audiências. Eu gostaria de não estar fazendo essa audiência para falar dos problemas, para falar das demoras, para falar dos direitos que não são cumpridos, porque nós gostaríamos que tudo isso não fosse realidade. mas, sendo, a nossa tarefa é pressionar pelas pautas que são importantes para a gente. Então, por isso, o nosso esforço de sempre estarmos realizando a audiência. Vamos voltar para as nossas inscrições, então, agora com esse compromisso em tempo real transmitido ao vivo do líder do governo aqui na Assembleia. Nós vamos chamar a Maria Perpetua de Souza, de Paracatu. Depois da Maria Perpetua, nós vamos chamar a Dilma. Quantas horas? Oi, aqui. Mediria 32. Olá, bom dia a todos e a todas. Da mesa, na pessoa da nossa querida deputada Beatriz, eu cumprimento a todos, todos os presentes. Eu sou de João Pinheiro, coloquei só Paracatu, subsede de Paracatu. Estou sempre nessa luta desde os 18 anos de idade, quando eu trabalhava ainda como contratada, que a gente falava, do Estado. e é uma luta para sempre, não é, gente? Enquanto a gente viver e tiver forças, nós estaremos aqui, todos nós que estamos aqui. A gente sabe a dificuldade de cada um, de cada uma, para estar aqui nessas viagens. Eu moro a 400 quilômetros, mas tem pessoas lá da nossa região que moram a 600 quilômetros daqui. No entanto, estamos aqui, ou mais, não é, Mirtz? Bom, quero dizer o seguinte, esse governo é desumano, Zema é desumano. Acho que não tem outra palavra, sabe? Dizer que ele não tem respeito, eu acho que é até pouco. Isso é desumanidade. E nem falo tanto por mim, porque, graças a Deus, ainda estou tendo, aposentei com saúde, não totalmente, porque eu já perdi a voz em sala de aula, para vocês terem uma ideia. Recuperei minha voz depois que eu aposentei. Já peguei licença por ter perdido a voz. e outros problemas. Mas estou bem, graças a Deus, aposentei bem e quero aproveitar minha aposentadoria. Sim, é um direito nosso, colegas, é um direito de todos nós termos dignidade, tanto enquanto trabalhamos, quanto depois que a gente se aposenta. É um momento que a gente tem para curtir a vida com mais intensidade, com mais tranquilidade. E o que é que nós estamos vivendo? Um sobressalto a cada dia, a cada manhã, a cada mês. tudo que conquistamos com muita luta, nós estamos perdendo nesse governo, principalmente. Aliás, já vínhamos perdendo, eu mesma aposentei sem o meu mestrado, porque eu teria que trabalhar mais uns dois ou três anos. Eu avaliei e falei, não vale a pena, eu vou aposentar. É um absurdo você adquirir seu diploma e não poder entrar com ele imediatamente, você receber pelo seu investimento. Um dos grandes absurdos agora é a tentativa de acabar com a paridade, que é uma das grandes preocupações nossas. Nossos direitos não estão mais seguros com esse governo, é um ataque atrás do outro, especialmente nessa audiência de hoje. Eu quero conclamar aqui a todos os aposentados, aposentadas, para que estejamos unidos, gente, contra esse desmonte desse governo Zema. O objetivo desse governo, a gente sabe, que é destruir o serviço público de Minas para facilitar a privatização. Para isso, ele precisa dos... Na verdade, ele precariza os trabalhos e os direitos de todos nós servidores desse Estado. Nós não podemos deixar isso acontecer. Temos que lutar até o fim. Temos o direito de nos aposentar e viver com alegria, com tranquilidade, dignidade, e não com esses transtornos todos que vivemos todos os meses. Cada mês, uma surpresa ruim que nos tira o sono, nos tira a paz. Não podemos conviver mais com essas injustiças. Leve esse recado para todas as cidades nossas. Conclame as pessoas, os aposentados, aposentadas, porque eles querem tirar tudo de nós. Eu acho que eles querem que a gente sobreviva com um salário mínimo e, se possível, menos, como está pagando aí para alguns servidores ASBs. Então, é isso, meu recado. Obrigado a todos e continuamos na luta. Quem luta, educa. e conquista. Obrigada. Nós que agradecemos. Vou chamar agora a Dilma, Dilma Pereira, e, depois da Dilma, vou chamar a Sônia. Está finalizando, gente. Está indo até a hora do almoço, acaba. Eu fiquei com bastante frio. Eu acho que é por causa do medo de estar aqui diante de vocês. É a minha primeira vez aqui. A primeira vez, assim, em termos de falar em público para o Sindhute. eu cumprimento a mesa pela pessoa da Beatriz. Eu não sei muitos protocolos, sabe? Mas eu vim só falar aqui para vocês que minha mãe falava sempre... A primeira professora minha foi minha mãe. O direito é seu, não dá para ninguém, mas você tem que comprar os seus deveres. E outra coisa, minha mãe falou, vá para a escola, porque ninguém rouba o seu saber. E eu ainda peguei um pedacinho que o professor tinha prestígio. Peguei um pedacinho. Fui trabalhar... Eu sou de Januária, norte de Minas Gerais. Desde quando eu comecei minha luta, ou melhor, desde quando eu fui professora, fiz o magistério excelente, porque é o magistério que faz você ser um bom professor. Eu fiz pedagogia, fiz pós-graduação, mas nesse percurso todo de ensino, o meu magistério que me fez ser um excelente professor. Porque o professor é o dono da classe e amo os seus alunos. Eu trabalhei 34 anos, amei ser professora, porque a partir do momento que eu entrei na escola com sete anos, eu já estava no chão da escola. E de lá para cá, nunca saí da escola, porque eu amei ser professora. E amo, porque ainda continuo sendo professora. E eu sou aposentada, em 2015, aposentei. Tipo assim, tenho um corpinho de 15, mas eu não vou falar a minha idade. Então, gente, eu fiquei triste porque tem muito pessoal aqui que está tomando endos de remédio. remédio não cura, remédio mata, eu detesto remédio, tomo meus ingüentos da vovó, tá? Então, vou ser franco, amo ser aposentada e gasto meu dinheiro com minha família e viajando. Esse dinheiro é muito abençoado. Eu não quero nem saber se esse cara, se esse rapaz, se esse homem, não sei o que é. O nome dele é como mesmo? O nome do governador? Zema. Essa pessoa, Minas Gerais, é o Estado, ele está trabalhando para o Estado de Minas Gerais. Ou seja, ele não tem que pegar o dinheiro de Minas Gerais e fazer o que ele bem entender. E outra coisa, nós fizemos tudo de bom na escola, eu fiz, eu detestava a escola, o sistema. Eu nunca desrespeitei um aluno meu, nunca, tipo assim, antes, eu falava assim, eu não sei ensinar quem não quer, mas depois, com longo tempo, eu entendi, eu sei ensinar também quem não quer. Porque a partir do momento que você fala para o teu aluno que ele tem que ter o saber, porque os governos não querem que nós sabemos das coisas. tem muita coisa na mídia que é mentira e o povão vai certinho. E como é aquele coisa que coloca no burro? Viseira, para você só olhar na caixinha que o governo quer. Então, eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus, eu só uso o colírio no olho por causa da pressão do olho e mais nada. lá na minha cidade tem um pessoal que vai de porta em porta. Você não toma remédio que o prefeito manda. Por quê? Você quer saber quantos remédios eu estou tomando para ir lá na farmacinha da prefeitura? Se eu tiver alguém em casa aqui doente, o prefeito vem aqui nos buscar? Por favor, dá licença, para de fazer propaganda enganosa. É só isso que eu tenho para falar com vocês. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Só uma coisinha aqui que eu achei chique do Japão. No Japão, ser professor é uma profissão de prestígio. Eles são muito valorizados e respeitados pela sociedade japonesa. Os professores são chamados de sensei, que quer dizer mestre. Então, eu também vou passar um recado para o pessoal que ainda está na ativa. Falam assim, ah, vão lá lutar por nós. Menina, amanhã você será também aposentada. Porque tem hora que até os próprios colegas que ainda estão na ativa criticam o aposentado. O que você vai fazer lá? Até no dia que Deus me dá vida, estou lá. Eu achei lindo isso aqui, aposentados. sim, inativos, não. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Sônia, umas carinhas, depois da Sônia, a Mirtes de Paula. da Sônia. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa, nossa ilustríssima Beatriz Serqueira, excelentíssima, e os companheiros de luta. Eu sou Sônia Mascarenhas, sou de Medina, lá do Vale do Jequitinhonha, subsede Itaubim e estou morando aqui em Belo Horizonte. Gente, como eu gostaria de não ser repetitiva, mas é difícil não ser, porque são tantos problemas que atingem a todos nós, são os mesmos problemas. a gente, quando professora, tem um trabalho, uma carga de trabalho enorme, as condições de trabalho muito precárias, a gente não trabalha só na escola, leva uma carga de trabalho que nos acompanha dia e noite, em casa. Então, quando a gente chega à aposentadoria, a gente já está exausta. E a gente, além disso tudo, tem a luta, é uma luta cotidiana para adquirirmos o mínimo de direitos, o mínimo de dignidade. E a gente se aposenta e deveria ter mais tempo para viajar, para aproveitar a vida, para ler mais, para cuidar da família, ainda tem de continuar na luta, porque o povo não aprendeu a votar em quem os representa. Vota nos políticos desses, como Zema, que só sabe prejudicar o povo. então, a gente tem de continuar na luta, aposentado, mas na luta. Esses políticos do tipo de Zema deveriam se envergonhar, porque a gente se aposenta sem ter tido oportunidade, que esse Estado não nos dá, de financiar uma moradia. Então, quando chega a aposentadoria, a gente ainda está pagando aluguel e sustentando a família. E olha como a inflação comeu o nosso dinheiro, como está difícil alimentar neste país. Quantos anos tem que nós não temos o respeito de ter o reajuste do piso repassado para nossos salários? E são tantos problemas, o IPSEG, como já foi falado aqui, não quero ser repetitiva, mas eu vou lembrar uma coisa aqui. Agora, até para um exame de sangue, o hemograma, a gente tem de ficar no laboratório esperando a autorização. Antes era só para exame de alto custo, agora é para qualquer um. Zima, você não é herdeiro do IPSEG, o IPSEG é nosso, foi constituído com dinheiro público do servidor, você não é herdeiro, você não tem que acabar com o IPSEG, sucatear igual você está fazendo, para vender depois, para entregar para a iniciativa privada? Aliás, uma coisa que nós temos de perguntar, algum desses governantes que privatizam o patrimônio público já prestou conta do que fazem com o dinheiro? Eles parecem herdeiros, nós precisamos acordar, gente. Ainda, eu vou falar um pouco também do cuidado com nossas famílias. Quando a gente aposenta, nós temos familiares idosos, adoecidos, que nós temos de prestar assistência. Então, nós não estamos tendo tempo para nós, não. A vida está muito corrida, esse desrespeito vai nos trazendo estresse e nós vamos adoecendo. e ainda já foi falado aqui, precisamos pagar assistência, pagar exames particulares, pagar consultas médicas, porque nós não conseguimos no Ipseng. E ainda as pessoas não refletem, ficam lá na fila do, lá no CEM, e aí, quando não são atendidos, falam assim ainda, tem de privatizar mesmo, o público não funciona bem, não funciona bem porque nós somos os responsáveis, elegemos governantes que não respeitam o povo do estilo de Zema. Ele não tem que privatizar, não, o patrimônio é nosso, nós temos de lutar para melhorar. Agora, saber que Zema deve ter sido péssimo aluno, porque ele não sabe nada de história, nem a oficial, quanto mais a história do povo. será que ele não se lembra de um outro que passou por aí que também se considerava Deus e hoje é nada? Nós temos um dever de casa, fazer dele, ensinar o povo a votar em pessoas que os representam, ensinar o que Zema está fazendo, usando a mídia para conquistar, porque a sociedade fica toda achando que nós estamos recebendo muitos aumentos no salário, porque é isso que a mídia faz, propaganda para o governo. Então, nosso dever de casa é continuar dando aula para os cidadãos, para eles aprenderem a jogar no lixo políticos que não respeitam o povo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sônia. Vou chamar a Mirtes agora, Mirtes, que é de Unaí, depois a Jeane, que é de Teoflotônio. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar e parabenizá-la, viu, Beatriz, aqui é nossa deputada, pela excelência com a qual tem defendido Educação Pública de Minas Gerais. Também quero cumprimentar a nossa coordenadora, Denise de Paula Romano, que tem feito um enfrentamento nessa casa, nessa casa não, tem feito um debate nessa casa, enfrentamento ao governo de Estado contra esses ataques à educação. Já foi dito aqui, eu sou professora Mirtes, aposentada, sou da subsede de Unaí, cidade de Unaí. Tudo o que nós enfrentamos, dificuldade, atraso para poder publicar a aposentadoria. Muitos de nós, eu, inclusive, no meu segundo cargo, eu contribuí por mais de 25 anos e não aposentando a letra P, que é o grau correto que todos nós deveríamos aposentar. Se você contribuiu durante 25 anos, cumpriu todos os pré-requisitos, tempo e idade, nós tínhamos que estarmos no grau correto e nós não fomos se posicionando no grau correto. Então, que o Estado, Rafael, que está aqui no governo de Estado, que ele, que vocês possam rever isso. Porque, se o servidor contribuiu, teve tempo e idade, tem que ser posicionado no grau correto. Uma situação que nós vivenciamos, gente, que, infelizmente, é o atraso para publicar a aposentadoria e, com isso, nós temos dificuldade de receber o nosso, o que é de direitos, os nossos passivos. Eu já falei isso aqui anteriormente e eu quero voltar a repetir para o governo de Estado. O governo de Estado deveria ter o mínimo a obrigação de, assim que eu contribuo, que eu preencho os pré-requisitos de tempo e idade para aposentar, que o governo publique a minha aposentadoria e que, em seguida, no mês seguinte, dois meses depois, no máximo, que ele pague tudo o que não é devido. Porque fomos nós, gente, aposentadas e aposentados que estamos aqui, que contribuímos para a formação da sociedade mineira. Eu trouxe esse cartaz aqui, como o deputado Gustavo Valadares não está aqui presente, mas nós temos o presidente do governo aqui, que eu gostaria que essa casa, que a CCJ colocasse em pauta, porque, quando nós ouvimos o anúncio dos 12,84%, seria para o mês de junho. Foi trazido para casa no dia 30, lido aqui no plenário, mas, no entanto, está engavetado na CCJ. Ou seja, nós vemos que os deputados da base do governo, que essas três comissões pelas quais o PL passará, tem a maioria do governo de Estado. É a base do governo de Estado. Nós não vemos a mesma celeridade para aprovação dos 12,84% que teve para os 300% do governo de Estado. Essa é a realidade. 12% para quem recebe R$ 1.242,00, não chega a quantos por cento do salário do governo de Estado? Então, dizer que nós queremos a celeridade que foi feita, que essa casa teve, que a comissão teve, as comissões tiveram para que os 300% fosse aprovado e que também tenha para os nossos 12%. Como alguém colocou aqui anteriormente, no dia 1º, dia 2 de junho, todo mundo estava perguntando, Mirtes, nós já vamos receber agora? Porque, muitas vezes, nós estamos tão envolvidos, nós não conhecemos muito como é o trabalho aqui no Legislativo, que tem que passar pelas comissões, passa pela aprovação no primeiro turno, depois no segundo turno, para que seja realmente garantido o direito. E, mesmo assim, nós vemos que o governo de Estado ainda tem todo o trabalho para retirar o que foi conquistado em 2015, com a Lei 21.710. É assim que esse governo, Romeu Zema, tem tratado a educação, porque ele escolheu a educação como inimiga, escolheu a educação e todos nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação, somos vistos como inimigo pelo Romeu Zema. Então, nós precisamos dizer para o Romeu Zema que nós somos nós que movimentamos os nossos municípios com os nossos salários, somos nós que fazemos e contribuímos com a formação da população mineira. Porque, se cada deputado que está aqui, se o governo de Estado está no lugar dele, foi graças a uma professora e uma professora. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Mirtes. Vou chamar a Jeane e depois a Idalina. Nós estamos finalizando, as inscrições para voltar para a mesa e fechar os encaminhamentos. A Jeane, que é de Teoflotone, depois a Idalina de Belo Horizonte. Boa tarde, colegas. Aqui, eu quero cumprimentar a todas e a todas aqui. Em nome da deputada Beatriz, todos os demais e também da nossa coordenadora, Denise. Gente, é lastimável que nós tenhamos um representante de Estado que, eu vou usar uma palavra, vocês me dão licença, eu posso até estar exagerando, mas ele é analfabeto. Porque um governador que não consegue cumprir lei, que não consegue ter entendimento de uma lei, ele só pode ser analfabeto. Por que ele não cumpre a lei? Nós temos um país que todos os dias progride em relação aos cuidados com pessoas após a aposentadoria. Eu não vou falar idosos, não. Porque, graças a Deus, nós temos condições hoje de ter uma vida um pouco mais digna, de cuidar melhor da nossa saúde. Mas isso é um problema particular nosso. Mas por que que esse governador tem que agredir tanto os aposentados e as aposentadas da educação? Por que que ele faz questão de fazer isso? Por que que ele não cuida de quem cuidou dessa sociedade, de quem contribuiu para o crescimento desses que hoje estão aí, infelizmente, elegendo governadores, deputados, que fazem a mesma leitura dele, que não respeita quem trabalha, que não respeita, que não dá dignidade a quem trabalha uma vida? E só lembrando que nós pagamos por um plano de saúde que deveria nos atender. Só lembrando que grande parte dos educadores, quando completam 25 anos ou 30 anos, 35 anos de contribuição, já estão adoecidos. Porque lidam com seres humanos. Não lida com qualquer coisa, não. Não é dono de uma loja. Nós não podemos chegar aqui hoje e pedir essa casa aqui que vote 300% para nós para garantir nossa aposentadoria. Ele pode fazer isso, mas ele não é apenas governador. E nós somos educadores e nunca vamos deixar de ser. Como muitos já citaram aqui, a gente aposenta, mas a gente continua tendo casa, a gente continua tendo família. Eu tenho que pagar o Ipseng por filhos meus que ainda fazem faculdade. Eu tenho que continuar contribuindo com a previdência. Sabe por que que ele hoje está querendo nos olhar como se nós não tivemos o direito de ter dignidade? A gente trabalha para isso. Então, o que a gente tem que exigir desse governador é que ele olhe para a gente como ele olhou para ele, para o bolso dele. Porque a única forma de a gente ter dignidade é recebendo aposentadoria que a gente não ganha de graça, não. A gente trabalha. e hoje, infelizmente, tem colegas nossos que precisam continuar trabalhando mesmo podendo aposentar porque tem medo de mexer no salário e eles não podem perder um centavo. Isso é uma falta de respeito, isso é uma agressão. A gente sabe que tem colegas nossos que hoje estão aí adoecidos, esperando a hora de aposentar, mas adoecem e talvez não conseguem nem aproveitar o mínimo dessa aposentadoria porque não dão conta de forma alguma de continuar uma vida com a saúde em baixa com pouca valorização e tanta preocupação com o dia de amanhã. Nós temos na nossa profissão também algumas categorias que, infelizmente, eu gostaria até de pedir aqui os nossos deputados e nossas deputadas aqui da Comissão de Educação que olhassem um pouquinho para essa questão das ATBs, que muitos hoje, ao aposentar, perdem o IPSENG. Eu acredito que são os que estão aposentando agora. Eles perdem o IPSENG. ASBs, isso, ASBs, perdão, ASBs. Eles perdem o IPSENG. E até mesmo aqueles que aposentaram antes, tem a questão da perda também dos bienes e dos quinquênios, já recebem um mísero salário que é vergonhoso abaixo do salário mínimo, que tomara que, a partir de agora, essa realidade mude. E outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte, que hoje, para você aposentar, principalmente quem aposenta na condição de ter que aposentar por conta da saúde, sofre, não apenas pela questão da publicação da aposentadoria que se deixar fica tempos e tempos, mas é porque tem que judicializar, tem que abrir uma ação para que o governo aposente e depois para que reveja o tempo de serviço. Sabe o que acontece? Para você conseguir uma documentação na superintendência, você precisa ajuizar outra ação. Aí vai assim, é uma eternidade, é uma ação em cima de uma ação para que o governo respeite e considere que existe uma lei, eu não sei o número dessa lei, eu sei que ela é de 2011, que fala que quando você adoece no exercício da função, você tem direito ao seu salário integral. Por que o Estado de Minas não consegue reconhecer? Isso até hoje eu não entendi. Precisa você ficar labutando para que você possa receber o seu salário do jeito que você contribuiu? Porque você adoeceu enquanto estava na sala de aula, enquanto você estava trabalhando. Então, infelizmente, nós precisamos às vezes lembrar que nós temos um governador que ele não faz a leitura das coisas e a gente precisa brigar. É por isso que nós estamos aqui e vamos continuar, vamos mostrar para ele que a gente aposenta, mas a gente não sai da atividade e que nós votamos, nós temos filhos, nós temos netos, nós temos parentes, todos também que votam e que ele não vai ser eterno nesse cargo, não. Ou então ele começa a respeitar os profissionais da educação, principalmente os que já estão aposentados. Muito bem, muito obrigada. Giane. Vamos chamar agora a Idalina e depois a Idalina Raimunda. Boa tarde a todos, todas e todes. Cumprimento a mesa na pessoa da Beatriz Serqueira, da Denise Romano, e agradecer a presença da nossa companheira aposentada, Mônica, que se prontificou e está aqui nos representando pelo horizonte. E cumprimento também a aposentada mais antiga da subsede floresta, a nossa Maria Geralda Rotti, que está presente em tudo. Ela é aposentada, mas ela não é inativa. todas as vezes que eu levanto, eu agradeço a Deus pela minha vida e também faço oração e gratidão por a gente ter uma representante aqui na casa que defende as trabalhadoras e os trabalhadores em educação. para nós é muito importante ter a representatividade da Bia aqui na casa. Então, todos os dias eu agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão. Também levanto e peço a Deus para me dar mais um dia e ter coragem, porque dignidade nós perdemos. o governo quer nos tirar essa porcaria que está aí que eu não gosto nem de falar o nome, já quer nos arrancar todo dia. E aí eu peço a Deus coragem e quando eu vejo esse plenário cheio aqui e que eu vejo que 60% da nossa categoria do Sindhute são de aposentados, parabéns para nós que estamos aqui. eu gasto 30% do meu salário com saúde. Não vou repetir nada que já foi falado aqui. E a gente precisa, como diz a Dilma, a Dilma falou assim, eu não vou falar a minha idade, eu tenho um corpinho de 15 e eu não vou falar a minha idade. Eu tenho um corpinho de 30 e tenho 65 anos com muito orgulho e estou na luta e vou continuar lutando até morrer. Porque eu sou aposentada, sim, inativa, nunca. Parabéns a nós que estamos aqui brigando pelos nossos direitos, todos os direitos que a gente conquistou a vida inteira. Zema, você passará, nós não, nós ficaremos e brigaremos pelos nossos direitos, governos passarão, nós ficaremos e defendemos todas as nossas conquistas que nós já conquistamos. Grande abraço a todos vocês que viajaram horas e horas para estar aqui. Tem gente que viajou 800 quilômetros. E a luta continua. Aposentada, sim, inativa, nunca. Obrigada, Idalina. Vamos agora chamar a Raimunda e depois a Rosana, a nossa última inscrita. Boa tarde a todos e a todos e quero cumprimentar a mesa em nome da Beatriz e a companheira Denise. Eu tenho um corpinho de 15 e tenho só 7 e 7. Estou na luta desde o último ano da UTI. Eu quero, Rafael, que você leve o recadinho nosso ao governador. Olha o recado, se você quiser até te dou o papelzinho. nós gostaríamos de questionar ao governador Zema o que ele tem do lado esquerdo do peito. Por quê? O que tem feito contra nós, os trabalhadores da educação, tendo em vista que é filho de uma professora e está entregando e está entregando a educação estadual às menores prefeituras do Estado que não tem nem água na escola. Agora, o meu outro recado é um pedido à Bia, à Denise e aos demais deputados que estiverem aqui. Nós estamos com companheiras aposentando pela Previdência geral e as aposentadorias estão voltando. E nós questionamos um ex-funcionário da Previdência, ele falou que lá tem um robô que joga todas as aposentadorias lá e o robô fala assim, não, essa não tem tempo, não tem idade, ele não sabe que ela não é professora. então que pedisse aos deputados federal que olhassem isso por nós e a CNTE porque os professores estão chorando, estão com 28 anos de serviço, com 30 anos de serviço e o robô fala que não tem tempo e nem idade para aposentar porque a aposentadoria está misturada. É um robô que faz isso. E por que que nós nossos companheiros aposentam pela Previdência Geral e não recebem o Fundo de Garantia? Também nós temos aqui pedagoga aposentada que está recebendo um salário mínimo porque é o INSS que paga. Então é esse o meu pedido a vocês. Obrigada. Obrigada, Raimunda. Vamos ouvir agora a Rosana. Rosana Fernandes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Beatriz. A gente tem que agradecer a Deus e falar multiplica, senhor. Multiplica. Obrigada, Sindiúti, na presença da Denise e agradecer a presença dos representantes do governo que estão aqui. Que bom que vieram nos ouvir. E é difícil falar em primeira pessoa. Eu não gosto disso, daqui a pouco eu vou falar em primeira pessoa. Primeiro eu vou falar em terceira. Falar em nós. Falar que o nosso governador ele é nosso. Gente, eu falei que eu não ia falar em primeira pessoa. Infelizmente, ele é nosso. Porque meu ele não seria mesmo. Então, o que um professor de história faz? Ele faz o seguinte, ele fala que na Declaração dos Direitos Humanos, só para todo mundo entender, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas são proibidos. Ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Isso não fui eu que criei. Universal. Aí eu volto para a terceira pessoa e a 21.710 que ela é fruto de lutas e nós somos fruto de lutas. Eu comecei com 18 anos, eu esperei fevereiro, 18, março, para eu poder assinar o meu primeiro contrato. Naquele dia, quando eu cheguei na escola, eu morava em Santa Luzia, região metropolitana, eu conheci Luiz Dulce Rogério Correia na porta da escola. Gosto de falar isso. E o Sindhute me ensinou a luta naquele dia. e tudo que tem no meu contra-cheque é luta. Aí eu pensei, como Mônica falou no dia do Congresso, que eu ia aposentar e não iria precisar de lutar mais. Pensei. Agora eu vou falar na primeira pessoa. A gente fica viúva, gente. Não porque a gente quer, ninguém pergunta, a gente fica. Joga-o nas costas da gente. E isso aconteceu comigo em 2017. 2017. Aí eu me desesperei, eu apavorei. Meu marido se foi com 53 anos de idade. A responsabilidade veio e ficou. e você tem que ficar forte. Forte, mas continuar lutando. Aí tem um negócio que se chama imposto de renda, que o que ele faz? A nossa companheira falou muito bem. Eles, que cálculo é esse? Porque eu recebo uma pensão que não é lá essas coisas, e eu recebo a minha aposentadoria e não posso trabalhar mais porque senão eu já era terceira situação. aí eu pago imposto de renda. Aí você se assusta, porque um dia o Diego veio aqui numa assembleia de ESE, lá atrás, e mostrou para a gente, por dados estatísticos, o que uma mineradora paga de imposto de renda. Zero vírgula o que mesmo? É só a gente consultar. É zero vírgula alguma coisa. E eu pago. Pago não é porque eu ganho muito, não. Porque a gente é assediado por isso. Quando você fala, e tem muita gente que tem vergonha de falar, que acha que você ganha muito, você não ganha muito, não. Você simplesmente entra numa porcentagem que eu quero descobrir esse cálculo e você paga. Aí você tem que dividir isso que você paga em suaves prestações que se somam ao desconto que você já tem que pagar em cima da contribuição que você também já fez. Vocês me desculpem a essa fala, inclusive eu deixei para falar por último, que eu imaginei que alguém ia falar isso. Sabe? Mas, quando eu parabenizo a Beatriz, é exatamente por isso. a 21710, que ela prioriza, ela fala de todas as funções, de todos os cargos, e a Beatriz está fazendo, sabe? Nossa, gente, que coisa bonita. Eu pensei que eu não ia ficar viva para ver isso. Eu ouvi ajudante de serviço, eu ouvi as especialistas. Ontem eu não pude vir, mas eu ouvi todas as falas e acho que o Sindyute fez uma parceria magnífica com a Deong. Assistam. Está no Instagram do Sindyute o vídeo que fizeram ontem. Assistam. Assistam, porque é a nossa situação. E só uma coisa, a Beatriz no dia 7, nos últimos cinco minutos da audiência, até pedi aqui para poder tirar porque eu não consegui salvar, ela fala que a gente vai tirar o sono de quem acabou com os nossos sonhos. E a gente está aqui para fazer isso e aposentado sabe fazer. Obrigada. A gente não deixa dormir quem não nos deixa sonhar. A gente não deixa sonhar. Amém! Passar as considerações da Mônica Souza, que é aposentada da Rede Estadual, da Prefeitura de Belo Horizonte, do coletivo de aposentados. Mônica, com você a palavra para as suas considerações. Está ligado isso aqui? Eu vou começar cumprimentando vocês que estão aqui, que vieram de longe e levantem as placas para mostrar. Estamos livres! Pois é. Vamos mostrar. Rafael vai levar essa imagem, Rafael. Nós estamos aqui. Depois eu faço. eu quero cumprimentar a mesa, a Beatriz, que sempre nos garante o espaço para que a gente possa trazer todas as dificuldades que a gente vive nesse Estado. Com este governo, o Leleco, e a nossa coordenadora, Denise, o Serginho da CNTE, que esteve aqui conosco presente. É muito importante que o Brasil veja quem é o governador Zema. continua conosco. Pois é, por isso que eu estou cumprimentando. Eu estou com ele aqui no WhatsApp. E é importante que o sujeito quer ser candidato a presidente. O Brasil inteiro tem que saber o que acontece nesse Estado. E cumprimentar o Rafael e a Márcia que têm que ouvir porque os secretários não se dignaram a estar presentes nessa audiência. Deveriam estar para nos ouvir. Acho que ele nem sabe que nós existimos. então eles estão ouvindo o que nem deveriam ouvir porque não é o papel deles, mas eles estão aqui. Eu acho importante agradecer de estarmos aqui na mesa, nós todos os companheiros que estamos nessa mesa, nós todos fazemos parte do coletivo de aposentados sindiúte. Então é bom o governador começar a entender esse processo. Nós somos um coletivo. Estamos vivinhos e dispostos à luta. e eu vou repetir porque a gente tem que repetir para que todo mundo saiba, inclusive nós mesmos, porque às vezes a gente esquece o que a gente fala. Eu vou começar com a palavra da Bia. Bia disse outro dia o seguinte, aposentados do mundo univos, é verdade, univos mesmo, porque o sujeito que está no governo agora resolveu que nós somos a bola da vez. Então os idosos da Minas Caixas há três meses sem receber. Olha que loucura. ontem os aposentados, as diretoras aposentadas, ele está querendo tirar a salária das aposentadas, as diretoras. E conosco, nós os outros, nos levou na justiça, a nós não, nos levou à justiça, judicializou a questão do piso para nós todos. Então a gente tem que sempre lembrar para a gente dizer para os outros e todos nos ouvirem quando a gente fala. a vida dos aposentados nos últimos 20 anos, eu gosto muito de usar isso, foi sofrimento, angústia, adoecimento e muitas vezes desespero. Isso nós ouvimos aqui, os nossos ouvintes ouviam muito bem todas as falas que foram ditas aqui. e a falta de condição digna para nós que trabalhamos servidores estaduais de carreira da educação básica aposentados. Nós somos de carreira. Ele não é de nada, mas nós somos de carreira. Bem, a gente trabalhou anos a fio até se aposentar. A aposentadoria, eu vi isso de um governador de Estado, ele disse o seguinte, a aposentadoria faz parte da carreira. Mas o governador acho que não leva nisso, não. E eu gosto muito de contar essa historinha, gente, nós todos aqui sabemos, mas eu gosto muito de contar, repetir essa historinha. Nós começamos a ser lesados quando o governador, que fica cada vez mais longe, que ninguém lembra que ele existe, Aécio, quando ele entrou, quando ele entrou no governo do Estado, logo que ele entrou. A gente não pode esquecer disso nunca para a gente entender o processo que nós estamos vivendo há 20 anos, mais de 20 anos, inclusive. Ele entrou e resolveu mudar a nomenclatura nossa de professor. Só que a mudança de nomenclatura foi uma estratégia para pegar a nossa carreira, que já estava toda caminhando há anos, e nos colocar todos de volta na letra A. e isso jamais nos foi reposto quando ele entrou. Ao longo do seu governo, ele congelou os nossos salários e simplesmente retirou vantagens, como o quinquenio. Nós, aposentados, tínhamos carreira, nos mantemos ali congelados, e na letra A. Muitos já estavam lá terminando já a sua carreira. De repente, nos vimos na letra A de Aécio. Deve ser uma homenagem ao nome dele. Aí, eis que, em 2011, um senhor chamado Anastasia resolveu que congelar, nos voltar para o início da carreira era pouco. Aí, numa greve de 112 dias que nós fizemos e nós aqui estávamos aqui, nós tentamos em 112 dias que fôssemos nos dado o reajuste do piso salarial anual. Isso, o Aécio, em 2008, quando o piso foi concebido e assinado pelo presidente Lula, o grupo percebeu em torna a justiça para que a gente não recebesse o piso salarial. Eu não esqueço nunca essas histórias. Nós não podemos esquecer, não. Esse sujeito tem que sair da história. Eles têm que ser esquecidos. Essa que é a verdade. E nós temos que aprender a fazer isso. Aí, o governador Anastasia ia para fingir que ele pagava o piso. Ele pegou a nossa carreira, somou tudo que a gente tinha, quinquênio, bienio, trintenário, incluindo vale de transporte, porque eu nunca vi uma coisa tão maluca dessa, incluindo no vale de transporte. Somou tudo, pode ir, somou tudo. E falou, não, eu pago o piso sim. E perguntou para nós assim, vocês querem receber o subsídio? Nós, aposentados, fomos em peso para a secretaria e falamos, não queremos subsídio, não aceitamos essa opção. Vocês lembram disso, gente? Porque eu não esqueço. Pois é, nós não optamos por isso. o que ele fez? Ele nos impôs o subsídio. E aí criou, eu, a Ana, que agora a Ana é responsável por nós aposentados no Sindicato, sim, nós debruçamos sobre aquelas letras, aquele teto que ele pôs para os aposentados todos. Vocês lembram disso? Aí nós ficamos pensando, aonde foi que ele tirou esses tetos? Porque nós só tínhamos uma carreira. Onde que ele tirou isso? Eles inventaram. Eles resolveram que a letra A ia ser até X, a letra B até Y e assim foi. Só que aquela letra só ficou de enfeite no governo dele. Nós continuamos, já tínhamos sendo lesados no início do governo primeiro, no início do governo Aécio e fomos lesados depois com o subsídio. além de perder a carreira, ficamos ali congelados na letra A, B, sei lá o que era aquilo esquisito que eles inventaram naquele subsídio. Não esqueçam. E aí nós ficamos ali até que o governo do PT, Pimentel, entrou e minimamente tentou ver se resolvia alguma coisa em relação a nós todos. Porque a carreira congelada, nós todos esperando governos que não nos reajustam de acordo com a inflação que está aí. A gente está sempre com o salário defasado, aposentado, então, nem se fala. E aí ele tentou minimamente. Mas o subsídio foi, gente, a maior injustiça e ilegalidade que esse Estado já fez com a educação. e até hoje, nós temos pessoas aqui, eu tenho ouvido isso muito, que eu recebo, às vezes, algumas pessoas me telefonam, que a sua carreira, até hoje, ele aposentou, mas a sua carreira não conseguiu chegar ao ponto que ele estava. O contra-cheque dele não corresponde à sua carreira. É um absurdo isso. Por quê? Porque, na verdade, eles precisavam nos enganar, com aquele discursinho que estava tudo bem, maravilhoso, que a gente ia ganhar o piso e a nossa carreira congelada. Ao Pimentel, o Pimentel minimamente tentou resolver e aí sancionou a Lei nº 21.710. Nós achávamos que governos respeitam governos. Nós achávamos isso. Se o governo sancionou, está sancionado. Eu não sabia que o governador vinha depois, tirava tudo. Eu não sabia disso, não. Resolvi agora que nós estamos conhecendo isso. E aí, eu quero lembrar que o Zema não conhece uma história. Rafael Novita, aqui do meu lado, também não conhece, não. A Márcia, eu não sei, não é? Também não deve conhecer, não. Não conhece a história. Nós somos professores, especialistas, diretores, auxiliares de biblioteca, auxiliares de secretaria, auxiliares de serviços, analistas educacionais. Estamos todos, todos nesse rolo. Todos os segmentos da educação estão aí. O educador aposentado hoje, muita gente se lembra, quantas vezes tiramos dinheiro do nosso bolso para pagar uma manutenção da escola, para comprar uma materialidade para a escola. Quantas festas juninas, que nós dançamos, que nós dançamos, vendemos em barraquinha, fizemos rifa, não é, gente? Quantos de nós? Os nossos parcos salários, quantas vezes a gente contribuiu para que a escola tivesse minimamente funcionamento? E papel, hein, gente? E papel para poder ficar rodando prova, não é? Nem papel a escola tinha. E hoje eu estou ouvindo que tem umas coisas, continuam assim. Nós lutamos em nossas comunidades escolares para a melhoria de acesso à escola, para a melhoria de aprendizagem, para equipar a escola, enfim, nunca abrimos mão de ser professores. Nunca abrimos mão. E eu continuo sem abrir, porque eu continuo sendo professora. Ninguém me tira esse título, não. E aí, eu ouvi o professor Vladimir, lá no Instituto de Educação, dizer que eles mudaram de prédio porque pegou fogo no Instituto e que eles estão sem material didático para poder trabalhar com os alunos num prédio completamente não funcional para a educação. Então, parece que as coisas não mudam, não é, gente? Agora, eu ouvi alguém dizer e eu vou repetir. Este governo despreza a educação pública e tudo que vem dela, nos incluindo. Essa é que é a verdade. Nós somos desprezados por esse governo. Eu, e eu não sei vocês, eu devo ter formado em torno de 10 mil alunos, até mais, durante meus anos de professora. Se a gente fosse somar que quantos alunos nós tivéssemos neste estado que nós formamos são muitos e a gente tem que ter reconhecimento por isso. Muitos aí estão aí em várias carreiras diferenciadas que conquistaram graças ao nosso trabalho. E a gente quer reconhecimento por tudo isso que a gente passou. Eu vou até lembrar um caso, que eu não sei se vocês se lembram, isso me chamou a atenção e me chocou enormemente, das SBs de estarem ganhando o salário mínimo. Você sabe quando que foi conquistado o salário mínimo para as SBs, para quem não lembra? Numa greve em 1984. Nós estamos voltando o tempo das trevas. Quer dizer, em 1984, as auxiliares conquistaram o direito de receber o salário mínimo. Por quê? Porque elas não recebiam. O que está hoje, governador, está voltando o tempo. Olha bem, o que o Zema fez? Ele deu continuidade às injustiças todas que eu já falei aqui. Tudo aquilo que a gente perdeu com o subsídio, as nossas vantagens, o congelamento de salário, enfim. E a gente está vendo, as histórias aqui já foram ditas, mas a gente tem que repetir, nós temos idosos que não têm conseguido pagar o seu aluguel, foi morar com parente. Nós temos idosos que não conseguem se alimentar dignamente, porque o seu salário não dá. Nós temos idosos que precisam da ajuda de filho, de parente, porque não conseguem sobreviver com dignidade, por todos os anos de serviço que nós prestamos. E nós não podemos esquecer disso nunca. E os governos têm que saber disso. A gente tem que lembrar eles a cada momento que nós estamos aqui vivos e na luta. e temos questão de adoecimento, aposentadoria por adoecimento, que eu não entendo que valor é aquele, os valores que são degradantes, inclusive, muitas vezes, descontos indevidos que aparecem nos nossos contra-cheques. Ninguém sabe de onde vem para onde vai, ninguém entende aquilo, que descontos são esses que aparecem. Então, a questão grave da questão do desconto previdenciário que reduziu os nossos salários, não podemos esquecer disso. E temos que dizer isso para todo mundo, para os vizinhos, para os companheiros, para a cidade inteira, que ele fez isso conosco e ele colocou em risco a sobrevivência de muitos aposentados. Rafael e Márcia, vocês têm que ouvir, mas a verdade é essa. Temos aposentados que estão em risco. No IPCENG, alguns já falaram, eu fico impressionada, não tem uma política de humanização para atendimento aos idosos. Vocês conhecem alguma? Não tem. Não existe. Quer dizer, não tem uma política de humanidade. Nós vamos fazer atendimento diferenciado para os aposentados. Deveria ter. Não tem. Nossa Senhora. É, pedindo para eu concluir, pior que tanta coisa que dá para concluir, não. Bem, eu quero só lembrar o seguinte, com a Lei 21.710 e com o artigo 41 da Constituição que garante a paridade, nós somos todas legalmente amparadas. Também não podemos esquecer isso. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito interessante que vocês comecem a pensar nisso, a geração dos aposentados não é a geração da internet. Não somos. Muitos aqui não sabem lidar com a internet, não têm acesso ao seu contra-cheque, porque não sabem abrir o portal, não têm nem noção se o valor da sua aposentadoria está correta, nada a ser feito. E agora, o governador está fazendo um censo previdenciário online, ameaçando o quê? quem não fizer pode perder salário. Olha que coisa, na altura da nossa vida a gente é ameaçada. Pois é, então é bom vocês saberem. Mas sabe o que eu achei mais interessante nisso? Nesse censo previdenciário? Eu achei interessante foi o seguinte, a explicação que eles deram que esse censo é muito importante para que eles possam fazer um planejamento financeiro. Gente, eu tenho que prorrogar audiências na minha casa. Ok. Ah, você vai prorrogar? Ok. Você quer o quê? Você pode concluir, porque eu tenho que prorrogar. Nossa senhora, é coisa demais, história demais. Desculpa, me perdoe. Bem, segundo ele, é para recacionar os cofres públicos. Gente, o homem está há cinco anos, até agora não resolvi a questão recacional. Eu fico imaginando, será que ele está catando moedinha nos cofres do Estado, porque a situação está tão crítica, resolveu pegar nós, aposentados? Eu acho que ele está catando moedinha, porque não é possível. Pega um, pega outro, corta não sei o quê. E interessante também que eu percebi desse governo. Esse governo, ele legisla, ele julga e ele executa, porque ele acaba com lei, ele faz lei, ele resolve o que ele quer. Quer dizer, cadê o legislativo e cadê o judiciário desse Estado? Ele é executivo, ele não é nem legislativo e nem judiciário. No entanto, ele faz esse papel agora, até isso ele faz ultimamente. Então, para encerrar, a história nossa é longa, mas o tempo é curto. Para encerrar, eu só quero dizer o seguinte para vocês. Nós estamos vivos e nós decidimos lutar. e nós vamos lutar, e nós vamos estar juntos lutando, vamos estar juntos no coletivo dos aposentados indiúteis e vamos avisar para o governador, se prepare, porque nós estamos atrás de você. Os governadores todos já passaram, esse também vai passar, mas nós vamos fazer com que ele se lembre sempre que os aposentados estão na luta e que nós estamos juntos e vamos continuar juntos. Então, um abraço para vocês e lembrando, o sim de útil é a nossa voz e nós somos a voz do sim de útil. Então, todos para a luta. Obrigado, Mônica, obrigado. Aposentados, sim, inativos, não. Aposentados, sim, inativos, não. Inativas. Gratidão, Mônica, a presidência nesse momento pede a prorrogação por mais duas horas, já completamos mais de quatro horas de audiência pública, é formal, no entanto, cumpro aqui também de cumprimentar a todas e todos, como fiz no início dessa audiência, sou professor de história e sigo aqui junto com a companheira, guerreira Beatriz, para que a gente possa também contribuir na luta. nós ouviremos agora a nossa querida Denise Romano, que é coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores e Educação de Minas Gerais. Gente, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Quero cumprimentar a mesa, agradecer à comissão, cumprimentar a Bia Leleco, os representantes do Estado, na boa tarde, e as companheiras aposentadas que estão conosco aqui nessa audiência. Muitas coisas foram ditas, muitas questões foram trazidas, e eu quero destacar algumas com uma fala bem rápida. Primeiro, a gente precisa compreender que nós não somos uma ilha. e que lembramos quando lutamos lá atrás para que não tivesse golpe, a tabela do imposto de renda só foi reajustada uma vez, aliás, agora foi um reajuste do presidente Lula, mas lá atrás, há sete anos atrás, a tabela foi corrigida para nos tirar, para tirar quem tem menores salários do cômpito da incidência do valor do imposto de renda. Então, nós ainda estamos colhendo frutos de... Não é fruto, mas a gente ainda está pagando o preço do golpe que nós sofremos, porque, se vocês se lembram, antes do reajuste dessa tabela que teve agora feito pelo presidente Lula, quem ganha salário mínimo ia ter que declarar imposto de renda e pagar imposto de renda. Então, acho que é importante a gente não esquecer disso. a nossa categoria, e eu disse isso ontem aqui na audiência com as diretoras aposentadas, muitas já em situação acamadas com doenças graves e com a mira, miradas, sendo miradas pelo Estado. Desculpe, a nossa categoria, gente, a nossa categoria é moída nos processos da escola. engasguei. Tem. Obrigada, Leleco. Nossa categoria é moída nos processos da escola. É literalmente isso. As professoras e as trabalhadoras todas, a gente dedica a vida. Quem está na escola não tem tempo para fazer outra coisa a não ser estar na escola. a gente brinca na sala dos professores que professora, quando tem salário, compra até avião caindo. Não é porque a gente gosta de comprar, não, é porque a gente não tem oportunidade de ir em outro lugar. Então, a nossa vida é a escola, a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa profissão. e as mazelas que os governos nos impõem são intensificadas quando a gente se aposenta. Isso é lamentável. As pessoas estão esperando... Tem uma companheira aqui, que é daqui de Belo Horizonte, que está há seis anos esperando a publicação da sua aposentadoria. Está há seis anos em afastamento preliminar. E aí, depois, companheira, tem uma medida do Estado que é mais uma armadilha, porque o próprio Estado atrasa a sua publicação, o ato jurídico perfeito da publicação da aposentadoria, e depois ele te cobra. Por quê? Você tem... Depender de qual regra de aposentadoria você está, se você aposenta por média, o seu salário não é o salário da ativa. No afastamento preliminar, você continua recebendo o salário da ativa. Correto? Quando a publicação acontece, o Estado calcula, é a média de acordo com a regra, quem vai aposentar por média tem que devolver recursos para o Estado. Você acredita, Leleco? Tem que devolver recursos para o Estado, porque recebeu indevidamente, entre muitas aspas, porque recebeu de boa fé. A responsabilidade é do governo do Estado. Todas as carreiras, aí eu vou destacar aqui, a carreira da segurança pública, e aí eu vou destacar a carreira da Polícia Militar de Minas Gerais. no ato da reforma, porque policial não se aposenta, policiais militares não se aposentam, eles vão para a reserva. Então, no ato do ingresso na reserva, quando reformam, essa é a palavra, o termo, no mês subsequente à publicação da reforma, da ida para o quadro de reserva da Polícia Militar, eles recebem todos os direitos que o Estado os negou durante a carreira. Todos. Então, esse calvário, porque é um calvário, esse calvário que a educação sofre de ter que ingressar na justiça, não recebe férias-prêmio, a companheira trouxe aqui, que ela não esperou poder ingressar com o diploma de mestrado, porque demora 20 anos, nós aprendemos isso na audiência da semana passada. As pessoas aposentam e acham que vão ter sossego na vida, as professoras, as trabalhadoras em educação, elas aposentam e acham que vão ter sossego na vida, mas não, porque ninguém tem um minuto de sossego. E aí, a carreira, esta carreira que eu citei, recebe tudo o que o Estado deve no mês subsequente à publicação da reforma. Isso é muito grave. Qual é o critério? Porque não tem recurso vinculado para a polícia militar. Não é verdade? Não tem recurso vinculado. E eu estou muito à vontade para dizer isso aqui. Muita vontade. Não tem recurso. Nós temos recurso vinculado. Nós temos recurso vinculado. Então, é muito grave isso que acontece com as trabalhadoras. As questões do IPSEG, nós já debatemos aqui em uma outra oportunidade, mas é mais um calvário que é imposto às trabalhadoras que se aposentaram e que contribuem. As pessoas não têm acesso. A cota acaba 8 e 1. 8 e 1. Começa às 8, no primeiro dia útil do mês, para marcar as consultas. 8 e 1, acabou a cota. Então, é mais um item do calvário que as pessoas sofrem depois que se aposentam no Estado. E aí tem uma coisa que é mais grave, e desumana, porque toda essa demanda que o Estado deixa de cumprir a sua obrigação, só cumpre para certas categorias, mas não cumpre para a educação, se transformam, lamentavelmente, em ações judiciais que as pessoas têm que esperar, porque o tempo do poder judiciário, nós sabemos que é um tempo que não é o tempo, é o nosso tempo, e muitas vezes quem vai usufruir desse direito são os herdeiros, porque as questões da carreira que impactam na vida de quem se aposentou, é o que nós dissemos aqui na última audiência, as professoras chegam ao fim da vida e não conseguem chegar ao final da carreira, e as aposentadas não conseguem receber. é imposto a elas não receber os benefícios, porque elas se cansaram de aguardar publicações e etc. Então, é muito grave tudo isso que está acontecendo. Eu queria só fazer um último comentário. Aqui são todas aposentadas, na sua maioria, mas nós fizemos um enfrentamento aqui no último período a respeito dos benefícios de carreira do cúmputo do período da pandemia, porque ficou congelado o tempo, então, na semana retrasada, o Estado fez um compromisso aqui, e hoje nós conquistamos a publicação do adverb do período relativo à pandemia, de quem já tinha o direito ao adverb, que é 5% de reajuste de salário de acordo com o tempo de serviço, a cada 5 anos. Então, nós tivemos hoje a publicação do adverb, é uma conquista nossa, é uma conquista da luta, é uma conquista da pressão que foi feita, da luta do sindicato, das pessoas, é um benefício de carreira para quem está na ativa, das pessoas que estão na luta, que vêm aqui, que se submetem a viajar a noite inteira, que têm compromisso com a luta, então, é fruto de luta coletiva, porque a nossa luta é coletiva. E eu também queria dizer, um último informe, nós recebemos um ofício da secretaria agendando para amanhã a reunião que foi encaminhada aqui no dia da audiência das especialistas para debater os problemas do concurso, do edital do concurso público, então, vai acontecer essa reunião amanhã, na parte da manhã, lá na cidade administrativa, com representação da AMI, do SINDESP e do SINDIUT. Eram essas as informações para estar contas para vocês aqui dos encaminhamentos que haviam sido feitos na reunião anterior, e eu já vou encerrar a minha fala. A Leleco está me dando dois minutos? Três. Então, nós vamos encerrar, mas eu queria dizer isso. A gente precisa continuar nos processos, vamos contar aqui com os processos que foram ditos, o líder do governo veio aqui dizer sobre o trâmite do reajuste, e nós estaremos aqui na próxima semana, na semana do Assembleia Fiscaliza, para acompanhar as comissões que vão acontecer de acordo com o acordo feito, porque nós queremos o reajuste o mais rápido possível, e o que a Beatriz colocou aqui para o líder do governo sobre folha suplementar do retroativo. Nós também vamos cobrar do governo amanhã nessa reunião para que tenha uma folha complementar desse pagamento retroativo. É isso. Obrigada. E hoje, sem desconto, não tem como não, gente, sem desconto, sem os descontos legais, não tem como não, mas separando do contra-cheque, eu acho que já diminui a incidência do valor dos descontos. E aí, na parte da tarde, último, vou aproveitar e dar o informe de uma vez, Lele, antes de ouvir a companheira aqui, na parte da tarde, nós faremos um ato aqui na porta que vai ser coordenado pela nossa diretora, Sil, é você que vai marcar lá, não é, Sil? É a Sil que vai marcar, nós vamos fazer uma quadrilha lá fora, e a companheira Marcele da coordenação da comunicação e os outros diretores estaduais que estão aqui, companheira Flávia, companheira Diliana, companheira Gilva, companheira Elane, companheira Mirtes, todas as companheiras da direção estadual que estão aqui vão ajudar na coordenação, não estou enxergando, Idalina, Ana Lúcia, Celi, Diliana, Neuzete, todas as diretoras aqui estarão conosco lá fora para fazermos um ato de cobrança do jeito que a gente sabe fazer, festejando a nossa luta, o nosso compromisso e cobrando do governo que esse projeto seja enviado, seja, tramite o mais rápido possível e que esse recurso chegue no contra-cheque das pessoas o mais rápido possível. É isso, obrigado. Gratidão, Denise, nossa coordenadora geral que nos convoca para a luta, não é? Na luta, quando a gente pergunta assim, cansados, a gente responde, da luta ninguém se cansa. Vamos lá? Cansados? Não. Da luta ninguém se cansa. Devolvo aqui a presidência à Beatriz, com alegria, participo dessa audiência. Eu vou passar agora as considerações da Simone, que é vice-presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. E aí depois nós vamos passar para a CEPLAG e para a Secretaria de Educação para a gente finalizar, está bem? Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão, na pessoa da qual eu cumprimento a todos da mesa. E aqui, em especial, essa pessoa eu acho que já saiu do auditório, mas eu a vi aqui, que é a Joana Meirelles, uma educadora, alfabetizadora, que alfabetizou a minha filha mais velha. E essa pessoa também, vou dizer que foi minha parceira e minha companheira de trabalho, assim como muitos de vocês, tiveram muitos, e que nos acompanham, nos dão as mãos como educadores, como especialistas de educação, seja atuando em qualquer das áreas que a gente atua, na educação, como profissionais da educação. Essa luta aqui é de todos nós, tenho certeza que nós temos muitas vivências em comum. Na pessoa de Joana Meirelles, eu cumprimento a todos os profissionais da educação que aqui se fazem presentes, lá do chão da escola, e que já passaram por vários governos, por várias lutas, como foram abordadas aqui por todos. Então, também, em nome da nossa presidente, Giovanna Passos, eu ratifico todas as demandas que foram aqui apresentadas e que estão presentes na nossa luta diária como profissionais da educação. E, como minha colega e companheira Denise Romano colocou, pontos que a gente tem lutado para a nossa categoria e também para os aposentados e aposentadas. a questão da morosidade nas publicações. E a gente gostaria de fazer aqui um apelo aos membros da secretaria que estão aqui, uma vez que esse governo, principalmente, tem nos cobrado, e tem cobrado de quem está na ativa, o cumprimento de metas e planilhas, e preenchimentos de planilhas e mais planilhas dentro dos prazos, para que ele atinja os 100% dentro dos programas que estão previstos lá. E aí vem um questionamento. Como se cumprem os prazos para a nossa carreira de aposentados? Nós nos aposentamos, mas nós não deixamos a nossa carreira. Em qualquer lugar que a gente se apresente, quando nos perguntam a nossa profissão, nós vamos dizer professores, especialistas, ASB, inspetores, ou seja, a minha carreira não se encerra. por isso que a gente está aqui presente, mostrando para todos e todas, para governantes, para o legislativo, para o executivo e para o judiciário, que nós estamos na ativa, nós não estamos inativos. Não é isso? Então, e essa é uma luta que a gente gostaria de ressaltar aqui, que nós já travamos a Associação Mineira junto, a Assembleia, desde novembro do ano passado, nós já protocolamos junto aos deputados, Beatriz Serqueira, Lohana, deputado Betão e outros, uma solicitação de revisão e de revocação da Emenda Constitucional 41. Sabemos que é uma lei federal, por isso mesmo, nós estamos trabalhando uma via de mão dupla. final do mês passado, nós estivemos em Brasília participando de um fórum nacional ao qual a AMI faz parte, com todas as instituições e entidades, na luta pelos profissionais da educação. Comparecemos também ao Congresso Nacional e apresentamos essa mesma demanda de revisão e revogação da Emenda Constitucional 41. e nessa oportunidade também nós identificamos que existe a tramitação de uma... a PEC nº 555 de 2006, que foi de autoria do deputado Carlos Mota, que é do PSDB, e essa PEC teve uma movimentação em 2010. Mas nós também identificamos que nós precisamos nos mobilizar nessa via de mão dupla, tanto a nível estadual quanto a nível federal, porque implica no nosso desconto previdenciário, vocês podem olhar lá no seu contra-cheque, que vem Emenda Constitucional 41. Ela é uma lei federal que alterou a nossa Constituição e está sendo usada pelos nossos governantes para fazer esse desconto, e ainda pior. para nós, dependendo da carreira e do que você adquiriu ao longo da sua carreira, tem um escalonamento de descontos. Não é assim, se eu recebo R$ 2 mil e me desconta 10%, vai me descontar R$ 200. E para o outro que adquiriu, pelo mérito dele, pelo tempo dele, ou pelo nível que ele atingiu, seja com pós-graduação, mestrado, ou doutorado, vai descontar, se ele recebe R$ 4 mil, vai descontar R$ 14, não. Desculpe, R$ 400, não. A conta é muito pior. Nos descontam, escalonado, para, dependendo do seu valor, o seu desconto é com um percentual maior ou menor. Então, isso é cruel também com todo mundo que viveu uma carreira inteira buscando melhorias na sua carreira, com muita luta, muito sacrifício, como a gente ouviu aqui. Então, está sendo uma luta travada, tanto a nível estadual quanto a nível federal, e a gente conclama a todos vocês, principalmente quem tem acesso ao legislativo estadual ou federal, que abracem isso para que a gente consiga, uma vez que a resposta que a gente obteve o tempo todo é que implica e em orçamento implica na mexida não só da Secretaria de Estado da Educação, mas na questão do orçamento do Estado inteiro. Então, uma outra demanda que nós também temos apresentado, que já foi dita aqui, mas a gente reforça, junto aqui, a Comissão de Educação, que é a questão que nós já participamos, vocês todos aqui, e precisamos trazer os nossos pares para essa luta, que é a do piso nacional, que a gente está sofrendo os descontos por duas vezes. Uma vez que o governo não investe adequadamente durante o período e que nós, aposentados, que temos a paridade, não recebemos os devidos reajustes, porque não estão sendo concedidos para nós, não estão cumprindo a Constituição. O que está acontecendo conosco, que somos aposentados? Quando há o rateio, que foi pelo não cumprimento, pelo investimento devido, nós que estamos aposentados, também não recebemos, porque o rateio é para o que está na ativa. Então, nós estamos sendo prejudicados duplamente. E esta é uma questão que cabe a nós também esclarecer a todos os nossos pares e mostrar como está sendo o nosso prejuízo de não termos reajuste e, quando essa aplicação do recurso não é devida, nós também não recebemos depois. Então, essas sobras que não nos atingem, precisam, estão sendo discutidas, sim, e estão sendo revistas. Então, já encerrando a nossa fala é mostrar que nós, da AMI, da Associação Mineira de Inspetores, nessa gestão, nós entendemos e lutamos para que nós estejamos todos juntos, porque somos profissionais da educação em qualquer profissão, somos trabalhadores em educação em qualquer função que nós estejamos desenvolvendo e que nós estamos juntos para essa luta. Um abraço a todos. Como eu disse no início, a nossa carreira não se encerra com o nosso afastamento e reafirmo aqui com vocês. A minha, a sua profissão não se encerra ao aposentar, por isso que nós também acreditamos que nós somos aposentados, sim, mas estamos ativos, atentos e a lutas e nativos nunca. Um grande abraço e estamos juntos. Obrigada, Simone. Nós vamos passar agora. Nós estamos com a CEPLAG, com a Secretaria de Educação aqui na mesa da audiência. Nós vamos primeiro ouvir a CEPLAG, pode ser, Rafael, e depois a Márcia da Secretaria de Educação. Mas eu queria, de forma bem objetiva, também fazer alguns questionamentos e ver como que o governo pode nos dar a essas informações. Porque, às vezes, agora estamos em um período, inclusive, de discutir diretrizes de orçamento. E, no semestre que vem, vamos discutir o orçamento. Toda vez que tentamos colocar, por exemplo, tinha uma emenda do deputado Cristiano Silveira sobre agilidade no pagamento de direitos. Aí o governo vetou. Não falava valores, não acrescentava direitos para ninguém. agilidade nos direitos que as pessoas já têm. Aí o governo vetou. Então, quer dizer, eu tenho um projeto de lei que eu não consigo que ele seja votado no plenário, estabelecendo o prazo, prazo entre a publicação da aposentadoria, do afastamento, e a publicação da aposentadoria. E prazo para pagamento dos direitos quando você aposenta. E correção, atualização dos valores que você recebe. Esses projetos o governo se esforça muito para que eles não cheguem ao plenário, mas temos projetos que tratam sobre isso. Então, o governo fez uma grande propaganda do pagamento de férias-prêmio, mas nunca conseguimos informações. Nunca conseguimos informações sobre isso. Não tem um lugar, ou, pelo menos, se tiver, nós vamos saber agora, em que as pessoas podem acompanhar qual é o critério, qual é a dinâmica, quando eu sei quando eu vou receber. Você não tem um portal da transparência, vamos dizer assim. É uma boa ideia, é um bom projeto de lei. Qual é a regra? Quando é que recebe? Quando é que quem recebe? Então, enfim. Então, eu tenho algumas questões, Rafael, que eu queria colocar como encaminhamentos para essa audiência, para nós termos, se não aqui, mas nós darmos sequência, porque essa é a questão. Nós estamos iniciando a legislatura na Assembleia, então nós temos condições de fazer uma audiência como essa e dar sequência e continuar o assunto até que a gente vá conseguindo resolver. Então, esse é o nosso objetivo. Então, vou citar aqui algumas questões que são muito importantes, que gostaríamos de ter respostas objetivas do governo, se não agora, que ele possa nos encaminhar à comissão. Primeiro ponto, a demora no pagamento de férias-prêmio convertidas em espécie de quem já aposentou. Não há informações ou cronogramas de pagamento para quem já aposentou. Se há, nos diga onde ele está. Então, o primeiro ponto, demora do pagamento de férias-prêmio convertidas em espécie para quem já aposentou. A demora no pagamento de verbas retidas. A gente também não tem informações sobre as datas e os anos das verbas que o governo paga. O governo mesmo não paga o direito, transforma aquilo em um passivo que depois não diz quando vai pagar. a demora na publicação da aposentadoria. Durante a audiência aqui, recebi um zap da Rosana, lá de Ouro Preto, porque é isso que o Gerson falou. Nem todo mundo consegue estar aqui. Aliás, é muito sacrificante. Falei pessoas aqui de UNAI, falei pessoas aqui de João Pinheiro, Teóflotone, ou seja, as pessoas viajaram a noite inteira para estar aqui em Januária. É muito difícil esse deslocamento até Belo Horizonte. É muito sacrificante. Muita gente que não está aqui está se sentindo contemplada e parte dessa audiência. A Rosana, por exemplo, falou. Ela afastou em 2018. Nós estamos em 2023. Quando ela vai aposentar? Quem sabe? Como é que a gente sabe disso? Qual é o portalzinho da transparência sobre isso? quem vai decidir que o direito da Rosana que está desde 2018 vai ser publicado no mês que vem? Qual é o critério? Qual é a regra? A regra praticada, porque a legislação... Muitas vezes, não temos problema na legislação, mas temos problema no seu cumprimento. É sempre que estou perguntando é tudo do que está sendo praticado. Vamos lá. Deixe-me continuar aqui. Desculpe. peguei... Eu falei da publicação da aposentadoria. Problemas quanto aos critérios adotados nos cálculos da aposentadoria. Isso é muito, muito recorrente. Foi dito aqui várias vezes. Depois da aposentadoria, a pessoa precisa iniciar um processo para a revisão daquela aposentadoria, para que a aposentadoria aconteça conforme o direito que ela tem. cobrança de diferenças remuneratórias referentes a valores recebidos no período de afastamento preliminar à aposentadoria, quando... Essa é muito perversa. Nossa! Eu vou ter dificuldade de explicar às pessoas que não são da educação, que estão acompanhando essa audiência. Vou começar a ler de novo. cobrança de diferenças remuneratórias referente a valores recebidos no período do afastamento preliminar à aposentadoria, quando a aposentadoria é calculada em valor menor. Vou ficar com o exemplo da Rosana, lá de Cachoeira do Campo. Zana. Sua terra, galera. Ela está, desde 2018, afastada. Não é isso? É. A aposentadoria dela não foi publicada. Então, é possível que, quando a aposentadoria dela for publicada, o cálculo da aposentadoria dela seja menor do que o que ela recebe hoje afastada preliminarmente. E aí o Estado cobra a diferença. Não é isso? Estou explicando errado? Cobra não? Tem diferença não? Cobra. Não. Então, vocês vão explicar, porque quem é aposentado está dizendo que cobra. E eu já lidei com situações assim. Então, se não está cobrando, está cobrando de alguém. Então, vocês vão nos dizer onde a pessoa tem que ir. Porque como é que pode? Porque tem diferença. Às vezes, a aposentadoria da pessoa é menor do que o período que ela recebe afastada. Tem sim. Então, vocês vão... E as pessoas estão dizendo que sim ali. Tem casos aqui na mesa. Por isso que é bom fazer audiência. Carga horária. Tem? Tem problemas. Tem problemas. Bom, outras questões. As férias-prêmios que estão sendo pagas. Elas se referem a qual ano que o servidor aposentou. Quando os servidores aposentados... Quantos servidores aposentados estão aguardando o pagamento de suas férias-prêmios? Também são, acho que, coisas importantes. Então, se o governo puder nos responder hoje ou, se não, quando ele puder nos responder. Além de todas as questões que foram trazidas aqui, há uma questão. Qual é o passivo das aposentadorias que estão represadas? O governo... Essas vocês vão saber. Tenho certeza que sim. Quantas pessoas hoje estão afastadas preliminarmente aguardando a publicação da aposentadoria? Quantas? Então, qual é o passivo dessa situação? Essa é uma informação importante que imagino que o governo tenha na ponta do lápis para nós. A questão do... Dos questionamentos são esses mesmos. Eu vou passar, então, primeiro para o Rafael. E aí, várias pessoas trouxeram aqui a questão da injustiça, da taxação, da contribuição previdenciária que veio com a reforma da Previdência do governo Zema. não diz para a gente que é federal, não, porque outros estados estão resolvendo isso. Então, eu já me antecipo da resposta. Tem iniciativas em outros estados para resolver essa situação e retirar a contribuição previdenciária dos aposentados. Então, qual é a disposição do governo do estado para que nós possamos avançar com o projeto de lei sobre isso, que a gente tem, inclusive, aqui na Assembleia, projeto de lei complementar a respeito? Então, acho que são esses pontos, além de todos aqueles que tanto o Rafael quanto a Márcia julgarem importantes que sejam esclarecidos de todas as discussões que foram apresentadas aqui, de todas as escutas. Então, Rafael, eu te passo a palavra e você vê qual é a melhor forma de a gente fazer os encaminhamentos de todos esses pontos. E agradecer a sua presença, assim como vou pedir desculpas a todo mundo, pedir a você também, a Márcia, porque a nossa audiência, se fosse em tempos comuns, já teria terminado, mas, como a gente teve processo de votação, nós demoramos uma hora e meia para, na verdade, iniciar a nossa audiência. Então, é por isso que a gente avançou um pouquinho no período da tarde. Eu te peço desculpas, assim como a todas as pessoas, e agradecendo a permanência conosco pelas suas considerações. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o público à mesa. Estou aqui representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. E, dentro das várias pautas que foram tratadas, eu vou tentar falar de forma mais abrangente de alguma delas, e outras a gente vai estar encaminhando para o conhecimento do conjunto do governo, que são pautas importantes e que, de fato, merecem ser discutidas. Primeiro, é um ponto que foi reiteradamente tocado aqui e que tem muito a ver com o processo de trabalho da Secretaria de Educação, hoje representada aqui pela servidora Márcia Marques e também lá da nossa Superintendência Central de Administração de Pessoal. De fato, nós temos um processo que é extremamente complexo. As regras para a aposentadoria na educação são regras específicas. A própria instrução do processo que se inicia lá dentro da escola, passa pela SRE e chega na CEPLAG, são várias etapas de validação em razão do próprio rigor, o nível de diligência que nós temos que ter para poder encaminhar esse processo de aposentadoria para a homologação do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, com toda razão, é extremamente rigoroso. e nós temos também, sabemos que temos situações a melhorar, mas nós temos que ser muito rigorosos antes de encaminhar qualquer informação de processo de aposentadoria para o tribunal. Existe, naturalmente, um déficit de base de dados, a gente às vezes tem dificuldade de colher todas as informações do servidor, em que pese os esforços para as melhorias de sistema que a gente tem tentado avançar. Desde janeiro de 2022, a gente conseguiu migrar todas as publicações de novos processos de aposentadoria para processo digital. E lembrando que um dos grandes gargalos que levam a atraso das publicações de aposentadoria até dezembro de 2021, os processos eram feitos em pastas físicas. Algumas secretarias migraram antes, algumas regionais de educação também migraram antes de janeiro de 2022, mas essas pastas ficavam viajando da escola para a SRE, da SRE para a CEPLAG. Às vezes, chegava na CEPLAG e era necessário cumprir alguma diligência, o processo estava com problema na instrução. Com essa via digital, que eu considero que foi uma grande conquista, a gente tem uma expectativa de melhorar o prazo para as publicações. Então, de fato, ainda que esteja hoje em uma plataforma virtual e que isso vai nos trazer ganhos nesses prazos, é um processo muito complexo, porque envolve um histórico funcional do servidor, de todas as cargas horárias que ele trabalhou do início até o final da vida funcional. Mas estamos em constante busca por melhorias de redesenho de processo, as tentativas de melhoria de sistema e até o empenho nosso também junto ao Tribunal de Contas para conseguir encaminhar mais processos de aposentadoria, dar maior vazão nesse trabalho conjunto que a gente faz com o Tribunal. Rafael, só uma questão, então, qual é o tempo médio hoje? Qual é o tempo hoje médio para publicar o ato de aposentadoria da educação? Estou com um número de 2000. Na pandemia, nós tivemos... Hoje, vamos dizer hoje, a pessoa da educação afasta para a aposentadoria. Hoje, estamos com o prazo de tempo médio de 2023, quatro anos. Deixe-me fazer uma outra pergunta. Os servidores da segurança pública, qual é a média de tempo para a aposentadoria? Eu não tenho o número aqui, e aí vai depender também da casa. Na Sejusp, tem secretarias, claro que a aposentadoria é publicada de forma mais rápida, mas não é uma questão da priorização, mas, principalmente, até porque, até deixar claro aqui, pessoal, a medida que esse processo entra dentro da CEPLAG, é a ordem de chegada do processo, que vale para a análise. O que acontece em relação a outras secretarias que acontece a publicação mais rápido? A instrução do processo acaba sendo mais simples. Então, por exemplo, a complexidade para montar uma pasta funcional e pegar esse histórico de carga horária, às vezes, e é muito comum também no ambiente da educação, os servidores, às vezes, eles trazem o tempo, eles averbam o tempo de outros regimes e trazem para o Estado. E é até importante também, a gente tenta fazer um apelo com os servidores para sempre manter atualizado as bases de dados do Estado em relação a esses tempos que o servidor espera averbar, utilizar de outros regimes para conseguir a aposentadoria no Estado. Então, assim, eu não tenho aqui o tempo da área da segurança, mas aí vai depender, porque o SEJUSP tem carreiras administrativas que são mais rápidas, as carreiras da área penal são um pouco mais complexas em razão de regras específicas também, mas eu trouxe os números da educação aqui, mas eu não tenho aqui todos os números à mão. Mas é o nosso empenho, inclusive, a própria Secretaria da Educação, não sei se a Márcia vai querer detalhar a respeito, tem se empenhado para até buscar estes processos que estão com mais de três anos aguardando a publicação da aposentadoria, uma espécie de força-tarefa para a gente conseguir conferir maior agilidade nessas publicações. Eu queria deixar claro, nós temos as dificuldades do processo, da complexidade do processo, mas de ponta a ponta, lá da escola até a CEPLAG e até o alinhamento da CEPLAG com o Tribunal de Contas, existe um esforço constante para a gente tentar melhorar esse tempo, seja via revisão de processo, seja com melhoria de sistema, e até mesmo com trabalho direto com o servidor para fins de atualização das informações no sistema de administração de pessoal. Então, atualmente, quatro anos. E do passivo? Por exemplo, eu citei esse exemplo, tem outras pessoas aqui que têm muito tempo já de afastamento, nós estamos em que ano? Você saberia me dizer? Isso, deputado Beatriz, isso varia. Nós temos casos que extrapolam cinco anos, igual surgiu um caso de seis anos. Tem casos que são menores do que... Esse número que eu trouxe é um número médio, é um tempo médio, mas é justamente nesses casos que estão extrapolando o período de três anos, que é onde a educação está conferindo uma prioridade e é onde a CEPLAG também vai estar atuando com um esforço mais específico para agilizar essas publicações. A gente segue perseguindo a melhoria nesse prazo. Pode continuar. Bom, então, é natural também, é importante ponderar aqui, eu disse que, a partir de janeiro de 2022, todos os novos processos de aposentadoria, eles já estão vindo pela via digital. Então, as pessoas que se aposentaram antes, elas ainda estão no modelo de pasta física. por isso, desse esforço nosso em tentar romper com esses passivos, com essas publicações que estão demorando há mais de três anos, porque a maioria são processos físicos que ainda demandam o malote, envio para a SRE, o envio da SRE para a CEPLAG. Muitas vezes, acaba que a CEPLAG precisa colher mais esclarecimentos com a ponta para poder viabilizar essa publicação. E, como eu disse, o Tribunal de Contas precisa ser muito rigoroso nesse processo. Sobre a questão do afastamento preliminar, que foi citado, a devolução de valores. Quando isso acontece, nós temos duas publicações. O servidor vai ao RH e ele pede a publicação da aposentadoria. Como o RH não tem condição de pronto de avaliar todas aquelas informações na hora, e, muitas vezes, o RH volta a ter um contato com o servidor já afastado para pedir mais informações para a instrução do processo, nós, primeiros, publicamos o afastamento preliminar e, quando publicado o afastamento preliminar para a aposentadoria, o aposentado, aliás, o afastado preliminarmente, já recebe como se aposentado fosse. Isso tem que deixar claro. E aí, o que acontece nessa devolução de valores? Às vezes, atrasa a publicação do afastamento preliminar. Quando atrasa a publicação do afastamento preliminar, durante esse período, o servidor continua recebendo pela última remuneração. E aí que está o problema. Se há um atraso na publicação do afastamento preliminar, o servidor está ocupando uma função específica, ele é aposentado pela média, ele não vai, aposentando pela média, ele não vai receber a última remuneração do cargo. E aí, se há um atraso na publicação do afastamento preliminar, esse período, entre o dia que o servidor foi ao RH pedir a aposentadoria e o dia que o afastamento preliminar de fato foi publicado, há essa diferença e é onde acaba havendo eventualmente alguma cobrança. outra... Só uma dúvida, pode? Sim. Então, no caso da educação, sai pasta incompleta da SRE? Não, às vezes, não é questão de sair pasta incompleta, às vezes, está faltando alguma informação. Mas, se falta informação, é incompleta. eu quero tentar entender, gente. Não é só da SRE, gente. Porque da educação é, não é? É a SRE, não é? A questão, às vezes, até o próprio Tribunal de Contas, às vezes, ele encaminha para a diligência da CEPLAG para algum esclarecimento adicional. Se, às vezes, por exemplo, um documento não ficou legível, às vezes, alguma situação, alguma questão que mereça confirmar... confirmar alguma dúvida. E pode acontecer, deputado, algumas vezes, de estar faltando algum documento que não foi anexado à instrução do processo. De fato, é um processo muito complexo, é um processo que a Márcia até sabe falar com mais propriedade. São vários documentos que ainda nós precisamos anexar, justamente porque nós não temos uma... A questão da evolução tecnológica, os sistemas de administração de pessoal, eles vêm de um tempo para cá. Então, se a gente fosse pegar a contagem de tempo de 30, 40 anos atrás, nem tudo está no sistema. Então, ainda demandamos muitos documentos físicos. E isso também acaba se agravando quando a gente vai precisar de documentos de outras esferas, quando são tempos, por exemplo, averbados que precisam ser contabilizados para fins de aposentadoria do Estado. E aí, o Estado tem um sistema, as prefeituras, a esfera municipal tem outro sistema, e a gente acaba tendo que anexar esse rol de documentos aqui para dentro. A nossa expectativa é, com a digitalização dos processos a partir de aneiro de 2022, a gente conseguir evitar esse vai e vem que prejudica mesmo o prazo da tramitação do processo. Tem outros pontos aqui, desculpe. Sobre a questão da férias-prêmio, que foi levantada aqui, só para esclarecer, o que garante o pagamento da férias-prêmio é a publicação da aposentadoria. Quando publicada a aposentadoria, o servidor completa o requisito para receber as férias-prêmio. Qual é o critério, qual é a fila para o recebimento das férias-prêmio? A fila para o recebimento das férias-prêmio não diz respeito à data da publicação da aposentadoria, diz respeito à data da vigência da aposentadoria. O que eu quero dizer? Vamos lá. Vamos pegar o caso da servidora que, em 2018, ela se afastou preliminarmente. Quando essa aposentadoria for publicada, a aposentadoria vai ser publicada com a vigência em 2018. Certo? Tá. Não, não. Se ela tiver que cumprir todos os requisitos, sim, a vigência da aposentadoria, como aposentada, é em 2018. Ela já está afastada, já está afastada preliminarmente para a aposentadoria, ela já recebe o provento enquanto aposentada, mas, quando publica a aposentadoria, vamos supor que publica a aposentadoria hoje. Hoje, nós estamos aqui 14 de junho. E aí, tudo bem. Quando a gente vai fazer o pagamento da fila da férias-prêmio, o que acontece? Eu acabei de falar com vocês aqui, tem secretarias que acabam publicando a aposentadoria mais rápido. A servidora de 2018, quando ela conclui o requisito para receber a férias-prêmio, ela vai lá para frente na fila. Ou seja, ela... Não, não, é a mesma fila. É a mesma fila. Se eu tenho um servidor... Vamos pegar um caso aqui. Um servidor... Se eu tenho um servidor que é administrativo da educação, ele tem um processo de aposentadoria mais fácil de ser feito, supondo, ele se afastou em março desse ano. E a aposentadoria dele veio junto com essa servidora lá de 2018. Foi publicado hoje, dia 17. Na hora de pagar a férias-prêmio, a gente pega as vigências de aposentadoria mais antigas primeiro. Isso foi justamente uma perspectiva para não penalizar, ainda mais, a questão do atraso do recebimento do benefício. Então, a pessoa, se tiver, por exemplo, estou colocando um exemplo hipotético aqui, essas duas pessoas, a que aposentou em 2018, tem R$ 10 mil de férias-prêmio para receber, a pessoa que aposentou em 2023 tem mais R$ 10 mil para receber, se o orçamento dedicado para a férias-prêmio daquele mês for somente de R$ 10 mil, a pessoa com vigência de aposentadoria em 2018 vai receber primeiro em relação à pessoa que se aposentou em 2023. Essa é a regra. E aí, porque... Tem atualização, não é? A atualização é conforme a tabela vigente de vencimento. Então, por exemplo, na hipótese do reajuste, na situação do reajuste, aquelas férias-prêmio que foram pagas de janeiro de 2023 para cá, elas vão ser corrigidas, considerando a tabela vigente, a atualização conforme a tabela vigente. E aí, em relação à transparência, eu até... Isso foi uma discussão que nós tivemos lá. A questão de divulgar a fila. A fila é uma fila móvel. Por quê? À medida que as publicações de aposentadoria vão acontecendo, pessoas que têm vigência de aposentadoria mais antigas, elas vão passando na frente, na fila. Sim, porque elas se afastaram há mais tempo. Então, a pessoa de 2018 tem que receber antes que a pessoa que aposentou em 2023. A fila é móvel. é uma fila só, não existe uma fila fixa, pessoal. Ou seja, à medida que as publicações vão acontecendo mês a mês, as posições na fila vão mudando para a gente poder priorizar o pagamento de quem se aposentou antes. Dito isso, outra questão que nós discutimos. Caberia publicar essa fila até nós colocamos lá no portal do servidor, tem um link lá com os detalhes sobre férias-prêmio. Então, por exemplo, até o ano passado, esse ano, nós já estamos pagando pessoas que se aposentaram em 2023. a gente quase já está bem próximo do que é da vigência da publicação das aposentadorias. Então, nós já temos aposentados de 2023 que receberam férias-prêmio. E qual foi a nossa discussão à época? A publicação da fila no site do governo chamaria atenção para golpes, isso porque é um valor alto e a gente tem que ter um cuidado com a exposição do servidor nesse sentido. Então, basicamente, é o seguinte, pessoal, quando há a publicação da aposentadoria, o direito ao pagamento da férias-prêmio já está. Claro, se a pessoa tem o tempo adquirido antes de 2004, não gozou desse período ou não gozou desse benefício anteriormente, publicada a aposentadoria, esse direito já está perfeito. E aí, é uma questão de, agora, como nós já pagamos mais de um bilhão de reais de férias-prêmio, a gente retomou esse pagamento em setembro de 2021 e a gente já pagou de lá até aqui mais de um bilhão de férias-prêmio. Basicamente, o que vem sendo publicado, se lançado no sistema, está sendo pago. Então, essa é a nossa perspectiva atual. Nós tivemos um passivo muito grande, inclusive, anteriormente, o governo tinha anunciado um orçamento de 700, 701 milhões, 701 ou 703 milhões, e nós já ultrapassamos a marca de um bilhão. Ok? Por isso que é a fila móvel, e a gente optou por não publicar o nome ou o MASP, a identificação das pessoas no site, para evitar qualquer tipo de risco para os servidores. em relação às outras verbas, aos outros passivos, nós sabemos, existe, nós temos verbas passivos não pagos desde 2015, então, há um esforço do governo, há um empenho do governo, o quanto antes possível a gente poder quitar, resolver essa situação. Ninguém está confortável com isso, com certeza os servidores são os que são mais penalizados com essa situação. Eu estou representando a CEPLAG aqui, mas eu sou servidor efetivo de carreira, eu sei, eu tenho colegas, eu, minha situação, enfim, todos nós aqui precisamos ter uma maior assertividade no cumprimento desses pagamentos. Assim que é possível, o governo segue comprometido, assim como fez com a Férias Prêmio, segue comprometido em poder quitar esses passivos que já vêm de longa data. Eu acho que eu abordei, eu não quero, nossa, falei muito, perdão, sei que está todo todo mundo cansado, depois eu até quero conversar com o senhor da situação que o senhor relatou a parte aqui. Eu agradeço e vou encaminhar todos os temas que foram abordados aqui, seja na área da perícia médica, seja no Ipseng, e da própria CEPLAG, vou estar encaminhando toda a nossa pauta de discussão aqui para o grupo do governo. Eu não sei se a... Aí, Márcia, se eu tiver... Fundef? Obrigada. Ok, Rafael? Ok, obrigado. Gente, olha só, eu acho que esse processo é importante para a gente ter acesso às informações, no âmbito do processo legislativo, inclusive, a gente fazer propostas para alterar isso aí. Então, nós vamos estudar a questão... Estou brincando, estou falando de um portal da transparência, porque não consigo lembrar um nome melhor, mas a gente precisa trazer mais transparência a esses procedimentos, não é divulgar salário das pessoas, não é divulgar quanto as pessoas receberão, não se trata disso, mas se trata de um processo transparente em que você saiba a dinâmica de quando você terá o seu direito efetivado. Então, olha, estou ficando, o Rafael, com esse para-casas aqui no âmbito da comissão para a gente ver o que a gente pode propor no âmbito aqui legislativo. Prazos, a gente já tem proposição. Eu te fiz uma pergunta, fazendo uma comparação com outros servidores, é porque eu sei que não é assim. Eu sei que, rapidamente, o afastamento acontece, a publicação da aposentadoria acontece e o servidor tem todos os seus direitos quitados. Essa situação de quatro anos, seis anos, desse infinito, é só na educação. Não é uma regra geral. Não é uma regra geral. Se a educação é mais complexa, então, nós precisamos nos dedicar mais para que os processos, para que a dinâmica não puna as pessoas. Quando nós quisermos fazer essa audiência pública, é porque nós sabemos da realidade, é muito grave. Você espera seis, sete anos para publicar um direito, você morre. Você morre. Depois, seus filhos vão receber quais condições. Então, a situação... E, quando o governo fez muita publicidade com pagamento de férias e prêmios, nunca conseguimos ter todas as informações. Porque não tem um lugar para ter as informações. É de 2015. Mas o que é de 2015? É uma pessoa? São 100 pessoas esperando? Então, o recorte é um recorte temporal? É um recorte político? É porque, de outras vezes, nós já ouvimos que é desde 2012 que eu tenho as informações aqui de outras audiências. Mas acho que ela foi importante. Eu agradeço a CEPLAG aqui conosco. Faz falta quando a CEPLAG não está na audiência. Então, eu te agradeço porque a gente vai dando sequência. Acho que o nosso objetivo é esse. Deixa eu passar para a Márcia? Só antes. Deputado, vai lá. Vou ser breve. É porque eu estou aqui, escutando e, claro, aprendendo muito, deputada Beatriz. Mas não tem lógica. Ao ouvir aqui todos os depoimentos e testemunhas, as pessoas dizem que o meu contra-cheque está rasgado de tanto empréstimo que tenho que fazer. E aí a gente fica imaginando a situação de quem poderia contar com esta economia que lhe é de direito para não precisar fazer o empréstimo e não ter a garantia, claro, nem da publicação nem dos seus direitos e ainda se esconder. Aí não é o seu caso. Mas aquele que venceu a eleição mentindo para o povo e venceu no segundo turno mentindo ainda, que tem um governo que tem a palavra eficiente. Então, dá para a gente compreender que não há dedicação ao erário, não há dedicação de tecnologia e da informação, não há dedicação de pessoal e o que nós sentimos é que não há mínima para aqueles que sustentam o Estado, porque, afinal, política pública só chega pela mão de quem está. Então, é uma conclusão que não é um desabafo, porque a gente escuta muito e, às vezes, tem que sair um pouquinho. Mas vou escutar também a outra intervenção e dizer assim, que pena, Zana, que fala de ouro preto, mas nasceu lá em Diamantina, Rosana, professora, que nos trouxe aqui o caso, porque, quando a gente verifica um caso específico e a gente vai aplicando as regras, aí a gente fica mais perdido ainda. Então, eu estou com muito mais dúvida do que certeza, aliás, certeza nenhuma. Obrigado, deputado. Obrigada, Leleco. Olha só, enquanto a gente conversava aqui, Rafael, para a gente ter dimensão, porque as pessoas acompanham a audiência bastante. Aqui, eu recebi lá de uma professora de juiz de fora. Minha aposentadoria foi publicada em 2014. Ainda não recebi férias-prêmio. Então, os marcos temporais, por isso que a transparência é uma questão importante. A gente vai encontrar muitas situações. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar com a nossa equipe aqui para que a gente possa fazer um levantamento dessas situações, sabe, gente? De modo que a gente consiga ter mais informações por nós mesmos para poder fazer o debate. Então, eu vou divulgar, eu vou ver um procedimento direitinho para que nós possamos também fazer o nosso levantamento e fazer cobranças reais em relação a tudo isso que está represado, que o governo, que a gente não tem um volume, a gente não tem um procedimento e não tem transparência para que a gente possa ir alterando essa situação. Eu vou passar para a Márcia, que é a nossa última convidada, antes de fechar os trabalhos para que todo mundo possa ir almoçar. Boa tarde para todos. Boa tarde para todos. Quero cumprimentar a mesa e todos os presentes. É com muito prazer que estou aqui representando a Secretaria de Educação e tentar esclarecer alguns pontos importantes. E quero dizer para vocês que há 29 anos eu trabalho com a aposentadoria. É minha paixão desde que eu entrei para a Secretaria de Educação. E é sempre... Sou coordenadora há muitos anos de grupos e grupos e já formei vários, vários, vários grupos de instrução de processos. e é para vocês entenderem a importância que eu dou à aposentadoria. É uma paixão que eu tenho e que eu faço muita questão que todos os servidores tenham todos os direitos que eles têm direito na vida e, às vezes, eles não sabem os direitos que têm. Então, a complexidade do processo de aposentadoria é tanto na instrução do processo como no entendimento da legislação, que é realmente bastante complexo. Tivemos várias reformas de previdência. Então, esse processo inicia, por exemplo, na escola onde o servidor chega e fala que acho que tenho tempo de aposentadoria. Aí a secretária de escola vai lá e fala que deixa eu ver. Faz uma linha de tempo, entra em contato com a regional e a regional apura. Não, pelo tempo, pela idade, pelas regras, parece que vai. Então, vamos olhar os documentos. Ah, não, não tem contato de tempo original. Sem contato de tempo original a gente não trabalha. Ah, não publicou ainda meu acúmulo de cargo. Não publica aposentadoria sem a publicação da licitude de cargos. E isso é feito na aposentadoria? Não. Isso é feito assim que o servidor tem o segundo cargo. Então, quando ele tem o segundo cargo, em algum momento na vida, ele, às vezes, o cargo não é do Estado, às vezes, o cargo é municipal. Então, cabe ao servidor falar com a secretária da escola que tem que montar um processo porque assumiu um cargo municipal ou em outro lugar. Então, isso não é falado. E aí, quando chega na aposentadoria, já tem o confronto de dados, a gente sabe que o servidor tem outro cargo, e aí fala assim, mas publicou a solicitude, eu nunca montei processo de acúmulo. Isso é um pouco demorado, então, a gente espera. E aí, quando a gente vê o servidor deixou de ter um benefício no cargo, por exemplo, ele trabalhando lá na escola, não ficou atento a isso, nem a secretária, e aí vê que ele tem direito a mais uma progressão, tem direito a um nível, ele não apresentou o diploma de pós-graduação, não apresentou a documentação que precisa, e aí tem que providenciar isso tudo. Tem servidor que tem que ir atrás do diploma, porque ele não tem, só tinha uma cópia mais ou menos dentro da pasta funcional. Então, tem tantas coisas, para você ter ideia, tem gente que, na Receita Federal, ele não está de acordo, então, ele tem que ir lá na Receita para corrigir o nome, para corrigir o CPF, e se isso não acontece pela primeira vez na próxima aula. Eu vou... Sim, sim. Aí já começamos. Eu queria só, Márcia, aproveitar a interrupção aqui do plenário. Sobre os questionamentos que eu fiz, você vai me responder? Sim, claro. Porque eu estou achando muito complicado esse caminho da Secretaria de Educação aqui, numa audiência pública, no Poder Legislativo, porque essa audiência não é sobre pessoas desinformadas sobre os seus direitos. Essa audiência, não, essa audiência é sobre procedimentos que são de responsabilidade do Estado. Eu estou um pouco preocupada, porque, assim, todos nós já estamos fora do horário de almoço, mas, olha só, nós tivemos questões graves aqui, comentadas, trazidas. A Rosana não está sem o direito dela à aposentadoria publicado, porque ela esqueceu de fazer um procedimento de acúmulo de cargo. Ela não esqueceu de apresentar o diploma dela. O debate aqui hoje não é sobre, supostamente, pessoas que não correm atrás dos seus direitos. Então, a gente não pode... Eu sei que é muito conflituoso as nossas audiências. Eu sei que a gente escuta o que a gente não quer escutar, críticas ao sistema que a gente não quer escutar, mas a gente não pode transformar uma audiência em nome do secretário de Estado da Educação. Então, eu gostaria que você nos trouxesse essas informações, porque nós não vamos transformar essa audiência com a importância que tem, com o respeito que todo mundo teve com todo mundo aqui, todo mundo com todo mundo. O pessoal viajou a noite inteira para a gente sair daqui com uma ideia de que o problema na aposentadoria é individual, do servidor que não sabe dos seus direitos. A gente pode fazer um debate sobre a necessidade de procedimentos, de esclarecimento sobre os direitos dos servidores. Não é esse o objetivo dessa audiência. Quando vocês recebem um convite, tanto a Secretaria de Educação quanto o CEPLAG, o objetivo da audiência está lá. E nós ficamos mais de três horas tratando sobre ele. Então, eu quero saber quantas pessoas da educação estão aguardando a publicação do seu ato de aposentadoria? Quantas pessoas da educação estão com verbas retidas nesse momento? Quantas pessoas estão aguardando para receber suas férias-prêmio? Qual é o panorama deste pagamento por meio da Secretaria de Educação? Como é que nós vamos ajudar a resolver essas inconsistências que a CEPLAG identificou de documentos que às vezes não estão, de problemas que deveriam ter sido resolvidos lá na tramitação e não foram, de erros de publicação cometidos na Superintendência Regional de Ensino? Essas questões que são importantes para a Comissão de Educação e, portanto, para o processo legislativo, para que a gente possa dar encaminhamentos. Aí, eventualmente, se um servidor não cobrou o seu direito na hora certa, nós podemos fazer uma grande campanha educativa para que vocês, para que as pessoas busquem seus direitos. Não é o objetivo dessa audiência. E os problemas que nós estamos enfrentando na educação não dizem respeito ao desconhecimento dos servidores em relação aos seus direitos. Servidores não pedem o processo de acúmulo de cargos na hora de aposentar. Ou, se pedem, eu gostaria que você me trouxesse a estatística de um milhão de pedidos, 500 mil não pedem o acúmulo de cargos na hora devida. Porque, se nós não temos dados demonstrando isso, a gente não pode inverter porque está quase isso aqui, está quase a responsabilização do servidor pelos problemas que eles estão enfrentando depois de afastados. Então, eu fiz uma audiência, eu vou concluir, eu fiz uma audiência propositiva, eu fiz uma audiência para a gente avançar, para entender os problemas, ter as informações e a gente sair daqui com proposições. O que não foi feito ainda? Um monte de deputados estão acompanhando essa audiência. O fato de não estar aqui não quer dizer que não está acompanhando. o deputado Leleco está aqui com a gente desde o início, vendo toda a dinâmica da educação e com certeza vai ter o que propor, eu vou ter o que propor, porque é um processo legislativo. Então, eu queria que você nos trouxesse, com posição da Secretaria de Educação, essas informações, que são as pertinentes ao processo dessa audiência pública. Aí, eventualmente, desinformações, as pessoas, a gente vê como a gente vai tratar. Mas vamos focar na audiência para ela terminar bem. Beatriz, eu peço desculpa, eu só queria tentar explicar que, às vezes, o processo de afastamento, de publicação é mais demorado, porque é uma série de coisas que a gente analisa e reanalisa, uma série de peneiras que a gente faz até que chegue na publicação da aposentadoria, porque vai chegar no Tribunal de Contas e vai, é a última peneira para homologar. Então, a minha intenção aqui foi só dizer que nós passamos por várias fases, várias etapas até a gente conseguir a publicação. Hoje, a gente está com mais ou menos 10 mil servidores em afastamento preliminar e estamos tentando agilizar o máximo possível. A gente tem força-tarefa em que a gente faz a intervenção nas regionais, solicitando a agilização dos processos há mais de três anos. A gente já está acompanhando isso há bastante tempo e a gente entra em contato com a regional, insiste qual é o problema, tenta resolver pontualmente e a gente tem eliminado bastante esses processos há mais de três anos. Essa é uma conta dinâmica, à medida que o tempo caminha, também aparece mais processo, tem mais servidores aposentando. O número de servidores em afastamento se dá em pontos pontuais, por exemplo, a reforma da Previdência aumentou muito os servidores em afastamento, servidores da Lei 100 aumentou muito os servidores naquela época, servidores que aposentaram. Hoje, a gente tem um número bem pequeno de servidores de Lei 100 aguardando a publicação da aposentadoria e alguns poucos, mais ou menos, talvez, 600 servidores em licença restabelecida ainda, que ainda aguardam a definição se mantém a licença de saúde ou se vem o laudo médico. Pérez Prêmio. Oi? Pérez Prêmio. O Rafael... Não, ele falou a quantidade, não. Estou perguntando especificamente da educação. Quantos servidores hoje da educação estão aguardando o pagamento de férias prêmio? Isso eu posso estar levando para o secretário, ele vai estar providenciando para você uma resposta mais breve possível. Essa resposta, infelizmente, eu não tenho. Eu vou tirar a mão, mas, como eu disse, o direito da férias prêmio passa pela aposentadoria publicada. A gente pode ver como é o passão, mas aí passa a resposta. Está bem, ele vai nos informar, não tem nesse momento, não. Você sabe me dizer a média de aposentadorias da educação que tem sido publicada por mês? Vocês têm uma meta? Ou está aleatório, vai terminando e vai... De 2011 até hoje, nós publicamos quase 80 mil... Mas em média, média por mês. A cada mês, o governo tem feito quantas publicações de aposentadoria da educação? Ela varia de mês a mês. Nos últimos meses, está ficando em torno de 300, mas já houve meses em que foi mais de mil. Então... Em média? A gente tem uma média? Hoje, em média, está em torno de 300. 300, não é? Hoje, é. Você perguntou sobre... a diferença entre servidor... Acho que o Rafael também já ponderou isso, que a gente tenta publicar o mais rápido possível os afastamentos preliminares para não ter problema com o pagamento ativo para passando para inativo. E tem... O único problema que a gente tem, às vezes, é em termos de laudo médico, que, às vezes, o laudo demora um pouquinho para chegar, e, nesse que demora de um mês, dois meses, três meses, acontece de pagar como ativo e, assim que o laudo chega, a gente vai ter que pagar o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Eu acho que é só... Nesses casos é que a gente tem esses casos da variação, porque, depois que aposenta, não tem mudança de valor. Assim que o servidor já está em afastamento, este é o valor da aposentadoria, o valor do provento dele, não tem alteração. O servidor que tem paridade, ele tem todo... O aumento que o servidor da ativa tem, ele ganha. E o servidor que não tem paridade, que está em afastamento por média, ele tem um aumento anual, que é o mesmo índice do INSS em janeiro. A gente usa o mesmo índice para a atualização das aposentadorias por média sem paridade. Você tem alguma pergunta? Só uma correção. Pega o microfone, por favor, que é importante no microfone. Deixa, pessoal, só fazer um detalhamento do número que chegou agora. em 2022 e 2023, nós publicamos 8.027 processos de aposentadoria da educação. Em 2022 e 2023, Folha de Maio. Até Folha de Maio, 8.027 processos publicados de aposentadoria. E aí, como a Márcia disse, acaba que tem uma certa variação, fenômenos, reforma da Previdência, Lei 100, isso vai trazendo aí uma variação histórica dessa média. Esse é o número mais atualizado que eu tenho aqui, só para corrigir a informação anterior. Aliás, complementar. Nós tivemos um intervalo sem publicação de aposentadoria entre o final de 2019 e o final de 2021. Foi quando o Tribunal de Contas exigiu a incorporação do abono da lei. Ela que exigiu, estava na lei. Sim, estava na lei. Exigiu o que estivesse recebendo. Exigiu o que estivesse recebendo e não estava. Então, durante esses dois anos, deu um acúmulo de aposentadorias também. E nós estamos tentando recuperar isso. Quanto? Qual foi o acúmulo? Neste período? Não, não sei te dizer qual o tanto. Mas ficou sem publicar, ficou mais ou menos estagnado. Nós fomos só agilizando a análise prévia dos processos, mas que depois tiveram todos que ser revistos de novo, porque, como o valor modificou lá na origem, em 2018, e a aposentadoria é declaratória, então, é a partir da data do afastamento preliminar. E aí teve que rever todos esses valores e aí teve que refazer também essas aposentadorias da época. Então, a demora na instituição, ela tem um tanto de pontos que isso tem que ser olhado. Aqui, por isso que as pessoas acompanhando, eu gosto... Elas vão trazendo a realidade, sabe, Leleco? Aqui, um professor lá de Salinas. Estou até hoje pagando o que recebia a mais após o meu afastamento preliminar em 2018. É real, gente, é real. É real. Eu acho que talvez, Denise, nós possamos ver um próprio levantamento do Sindhute, porque, quando eu levantei a questão, ficou parecendo que não, não é assim que eu funciono. É assim, eu já lidei com isso. Eu já fui dirigente sindical e o sindicato lida com os problemas que o governo gera em relação à vida das pessoas. E eu já... Aqui, a Mária Ferreira está aqui, está na mesa conosco. As pessoas são cobradas de diferença, sim, entre o afastamento e a publicação da aposentadoria. Não estou falando de aposentadoria por invalidez. Estou falando desse grande lapso entre o momento que a pessoa é afastada preliminarmente, o momento da aposentadoria, quando há diferença entre o que ela recebeu do período afastado preliminarmente e o período que ela foi... O seu ato da aposentadoria. Quando há divergência entre os valores, o Estado cobra. Há diferença, sim. Eu já vi várias situações assim. Por isso que a importância da audiência é da vida real. E as pessoas vão mandando as mensagens para a gente aqui, além da participação no chat. Eu vou passar para as considerações, deputado Leleco. Eu confesso que foi de muito aprendizado aqui hoje. Vejam. Há sabedorias que consegui entender aqui. todas e todos que saíram de casa nas madrugadas, gente aqui que se alimentou um pouco com o cochilo rápido, mas todo mundo muito atento, é que a luta dos que estão aqui não é só por eles. A sabedoria é que estão anunciando, estão anunciando que muitos que estão. Não é? Ali a gente tem que aprender naquela frase, né? E nativos nunca, aposentados sim, continuam trabalhando, pagando o Estado que não reconhece aquilo que lhes é de direito. E o Estado extorquindo os trabalhadores que não podem contar com o recurso para pagar suas contas nem medicamento. Precisaria alguém que tem alguém que tem férias-prêmio para receber, precisaria pegar dinheiro emprestado desses bancos agiotas que acabam sendo a forma da gente socorrer, sendo que é de direito para comprar medicamento, para pagar, às vezes, uma ajuda para um filho, para uma filha que ainda está estudando, para cuidar da vida. A segunda coisa que aprendi aqui também é que é importante demais na vida a gente lembrar que o sindicato é a ferramenta de luta que a gente possui. Sem o sindicato, a gente não tem consideração a fazer. Eu estou dizendo que estou reaprendendo porque, com tanto ataque que os sindicatos vêm sofrendo, eles vêm fazendo como fazem com a política, escarram, cospem para que a gente tenha nojo de política, de sindicato, porque assim eles continuam fazendo do Estado e dos trabalhadores o que querem. E a terceira conclusão é que que bom que esta audiência acontece e que a gente acredita na política e em políticos sérios e eu quero fazer e render também a minha palavra a Beatriz. Pouca gente se dedicou pouca gente se dedicou nos últimos anos a enfrentar tudo o que enfrenta diante da luta dos servidores que nós sabemos na nossa formação é das trabalhadoras e dos trabalhadores. É luta de classe. E a gente que aprendeu na história a ler as coisas vendo e sentindo a gente não acredita nas palavras do Estado. Elas são lidas como letras mortas por trás do monte de número é o sofrimento de quem veio aqui se dispôs a te contar a história. Mas é lamentável que os servidores tenham eles que escutar aquilo que o filho de chocadeira não tem coragem de ouvir. Não pode ser filho de alguma mãe porque alguém lembrava que hoje que governadores que tinham mãe pelo menos lembravam do nome delas ali. Não avançava muito mas pelo menos lembrava que era filho de mãe. E ao mesmo tempo a gente vivendo aqui um governador que manda um projeto de lei para isentar as locadoras de mais de um bilhão de reais e não paga a conta de quem trabalhou a vida toda. Olha isso. Diz que não tem dinheiro para pagar servidor pelo que nós vimos aqui é uma política cruel mas é uma política em curso de evitar evitar a publicação para não ter que pagar a férias prêmio. Foi o que nós sentimos aqui. não publica não paga não tem direito. Beatriz a Beatriz além de professora ela ela tem se tornado também aqui eu não falo isso aqui por propaganda extemporânea nem para bajulação porque não é não é a coisa da Beatriz mas eu ainda desejo eu só estou com 42 anos professor de história e vocês vão ter mas nós ainda vamos tê-la como governadora do estado. João nós vamos eu quero pedir desculpas eu quero pedir desculpas a vocês porque nós não cumprimos o prazo para o almoço mas a audiência foi importante primeiro pelo direito de todas as pessoas que quiseram falar falarem eu acho que é a forma que a gente tem de contribuir contra a invisibilidade acho que a gente abriu um debate importante sobre questões internas de negativa de direitos que agora a gente vai ter condições de atuar melhor aqui na assembleia então acho que a gente finaliza essa audiência com um pontapé inicial no âmbito da comissão de educação de várias ações que a comissão que nós parlamentares tomaremos na defesa do direito das aposentadas e dos aposentados da educação quero agradecer a turma do sindicato dos correios que está aqui conosco desde as 9h30 da manhã isso é que é solidariedade de classe quando mexe com uma categoria mexeu com toda a classe trabalhadora então quero muito agradecê-los agradecer a LPS conosco também isso faz muita diferença porque a vitória de uma categoria de um grupo da classe trabalhadora é a vitória enquanto classe trabalhadora quero agradecer a presença do presidente da CUT Minas que está aqui conosco Jairo Nogueira Filho exatamente falando sobre essa solidariedade de classe que é tão necessária é tão importante quero agradecer a presença da CEPLAG da Secretaria de Educação conosco é importante que vocês estejam porque é a partir desse lugar que nós vamos pressionando para alterar a realidade então agradecer a Márcia agradecer ao Rafael agradecer ao Sindhuti através da Denise agradecer a Associação Mineira de Inspetores através da Simone cada aposentada presente conosco agradecer a gentileza do Sérgio da CNT ele está conosco até agora na audiência ele está na sala virtual então receba nosso abraço Sérgio por estar aqui conosco muito obrigada gratidão leve todo nosso compromisso de luta das pautas da nossa CNT agradecer ao Leleco muito parceiro cada um de nós vai ter nas suas agendas suas pautas ele dedicou o dia a ficar com a gente que são três horas da tarde nós estamos aqui desde as nove e trinta e ele estava aqui desde as nove e trinta quando nós fizemos as votações de requerimento então ele abriu mão de alguma agenda dele a dele que eu falo assim das suas prioridades cada um de nós tem as suas prioridades então quando você se desloca da sua prioridade para se somar a um debate isso tem um grande valor então eu queria agradecê-lo porque as pautas aqui são muito intensas tem muita coisa para fazer tem muita coisa para combater então aqueles que dedicam as pautas aqui merecem sempre o nosso reconhecimento antes de finalizar nós vamos finalizar com a mesma chamada de luta que a gente fez nas audiências porque agora vocês vão almoçar e vão ter atividade de manifestação eu queria eu vou convidar vocês para a gente fazer uma manifestação aqui com os cartazes que cada um está trazendo seu cartaz de luta mas antes de nós fazer enquanto isso dá tempo da imprensa se organizar para foto mas me permitam eu quero antes manifestar enquanto vocês se organizam aí eu quero manifestar a minha irrestrita irrestrita solidariedade às deputadas federais Célia Chacriabá do PSOL de Minas Gerais Érica Cocay do PT do Distrito Federal Fernanda Melchiona do PSOL do Rio Grande do Sul a Juliana Cardoso do PT de São Paulo a Sâmia Bonfim do PSOL de São Paulo a Talíria Petrone do PSOL do Rio de Janeiro a minha solidariedade a essas mulheres que ocupam o parlamento no caso a Câmara Federal e que nesse momento são alvos de uma grande violência política de gênero por se comportarem e fazerem as lutas na Câmara dos Deputados elas estão respondendo agora processo a pedido do PL processo de cassação contra essas seis parlamentares vocês acompanham a minha trajetória que vocês sabem que eu reclamo o tempo inteiro porque esse ambiente do parlamento a reclamação é essa o ambiente do parlamento é um ambiente muitas vezes hostil às mulheres a gente tem muita dificuldade de lidar com as violências que estão praticadas conosco constantemente não é de vez em quando então nós que estamos na política nesses espaços do parlamento nós vivemos somos alvos de muitas violências muitas violências nós mesmo mesmo aquelas deputadas que dizem não está tudo bem é porque a gente vive tantas violências que a gente não enxerga que aquele comportamento é uma violência a gente não enxerga que aquela situação é na verdade uma violência contra a gente porque a gente acaba largando demais a nossa tolerância com as violências porque a gente tem que sobreviver eu não posso passar o mandato inteiro falando das violências que eu recebo então eu abro mão de falar e denunciar as violências para eu cumprir a minha função parlamentar e não sou só eu que abro mão de fazer isso às vezes eu abro mão muitas de nós abrimos mão inclusive sem sem ser conscientemente eu tenho visto eu tenho enxergado e tenho me conscientizado que eu abro mão de fazer esse enfrentamento a violências que eu sofro por fazer uma opção que se não eu só farei isso só ficarei denunciando enfrentando as violências e como eu é a vida das mulheres no parlamento eu não sou uma exceção nós todas que estamos no parlamento vivemos algum nível de violência política de gênero então eu quero dedicar esse momento final dessa audiência a essas mulheres que estão em Brasília na Câmara dos Deputados fazendo lutas importantíssimas e elas estão sendo agora levadas ao Conselho de Ética na Câmara dos Deputados não porque elas tenham faltado com decoro é pelas lutas e os enfrentamentos que elas fazem é sempre uma eles tentam fazer a pedagogia do medo é para dizer não faça não lute não se posicione pactue não enfrente porque toda vez que você tiver um comportamento assim você será punida então agora é isso as parlamentares terão que lidar com várias coisas diminuindo a energia da luta parlamentar que fazem o objetivo é esse o objetivo é nos tirar desse lugar das lutas parlamentares que nós fazemos então eu quero eu quero agradecer por vocês terem permitido que eu pudesse dedicar esses últimos minutos de solidariedade às deputadas federais do PT e do PSOL que agora são alvo desse processo absurdo de abertura de procedimentos de cassação em função de serem quem são de lutarem como lutam no parlamento por nós porque isso é a discussão de representatividade então muita força às deputadas nós vamos pegar os nossos cartazes eu vou vamos colocar bem alto esses cartazes para dizer sobre o que foi essa audiência sobre o que é a nossa luta e de como a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia está se somando a essa luta dos profissionais da educação da rede estadual das aposentadas e aposentados dizer que a gente não aceita não aceita ser tiradas de direito que o Zema está tentando o governo Zema lá no Tribunal de Justiça e a gente vai cobrar para que os direitos para que a vida seja respeitada pelo governo do Estado porque do jeito que está hoje não estão respeitando não então é isso esse é o nosso recado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã às 14h30 com a finalidade de debater os impactos do projeto Mãos Dadas para as comunidades escolares dos municípios de Pavão e Novo Oriente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde um bom almoço e boa manifestação para a gente de ativismo e ao contrário não, não, não que não exista não que não exista